Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do FGCast. A duzentésima, nonagésima, sétima edição do FGCast. A 300 está chegando. Malfranco falando aqui. E se você quiser ver um senhor de 61 anos mais bonito do que o Tom Cruise com 61 anos, me procura daqui a uns trinta e poucos anos que a gente conversa. Com a gente, ele... Corta pela metade esses anos, né? O impossível é, meu canal Filmes e Games, meu camarada Leandro Marino. Impossível é maratonar essa franquia toda, velho. Puta que pariu. E o especialista Marcelo Paradeira. A maratonar a franquia é possível, impossível encarar esse, mas enfim... Eu acho que esse é o... A gente vai tirar o bode da sala daqui a pouco. Então, antes de mais nada, é novo aqui no canal Filmes e Games. Não sabe o que é isso. Onde é que eu estou? O que aconteceu? Cai aqui por acaso? Você está no canal Filmes e Games. Seja muito bem-vindo. Nós somos um dos podcasts mais antigos dessa internet, meu Deus. Quando a gente chegou na podosfera aqui no YouTube, era tudo mato. A gente está há 11 anos fazendo podcast. Estamos beirando 300 edições de podcast. Falando de filmes clássicos, filmes novos, filmes antigos. Tem muito conteúdo legal aqui. Então, a primeira coisa que você faz é se inscrever. Tem um botãozinho aqui embaixo, se inscreva. Do lado, tem uma sinetinha. Você dá um peteleco. Sempre que tiver um vídeo novo, você recebe uma notificação. Isso é importante, tá? Porque a gente tenta fazer uma programação, mas às vezes o vídeo sai num dia, às vezes sai no outro. Então, dá um peteleco. É importante porque aí você recebe uma notificação. Que nem a galera que acabou de receber a notificação e está chegando aqui para assistir essa live. E aí você fala, pô, já sou inscrito, já dou like, já conheço o canal Filmes e Games. Adoro vocês. Então, você pode nos ajudar clicando no like, compartilhando esse vídeo com seus amigos. E principalmente, se tornando membro, meu amigo. Essa galera de nome verde aqui no chat, são os membros do canal Filmes e Games. Eles têm, ó, um espaço reservado no nosso coração. E legal você sendo membro, cara. Você conversa com a gente. E você pode dar porrada e pode xingar e bater lá no local. É muito louco, velho. Olha, o grupo hoje foi de ilícia, de ilícia. Altas verdades, altas porradas. Hashtag revolução. Hashtag não vai ter golpe. Hashtag ninguém solta a mão de ninguém. Piada interna, só quem é membro está entendendo. Sobra pro mal. Hashtag sobra pro mal. Começou a FG Cup, tá? Os membros estão ansiosos. Eu entendo que os nervos estão a flor da pele com a FG Cup. Os membros estão certíssimos. Mas você, membro, que fica me dando bronca lá no grupo... Você tá certo. Eu anotei aqui os seus filmes, viu? Anotei aqui os seus filmes. Mas, olha... Tem que passar por mim pra ganhar a FG Cup. Tem que passar por mim. Ó, eu só vou dizer uma coisa. E isso tudo começou porque uma certa pessoa que está aqui neste programa... Um podcaster, um podcaster, um certo host. Confundiu novembro com setembro. E aí... Deu nisso. Tudo bro. Tinha um chefe que falava assim, ó... Quando começam os meses bro, acabou o ano. Bro. Mes bro, acabou o ano. Era o chefe bro falando de meses bro. Então, é isso. Mas é muito bom virar membro. Membrência. Membrência. Além do grupo secreto, você tem coisas diferentes lá nas enquetes. E a FG Cup que tá rolando. O link deveria estar na descrição desse vídeo. Vai estar logo mais pra variar e eu esqueci. Mas você clica. Vota na FG Cup. Cada membro do canal escolhe um filme. Quem é apoiador escolhe um segundo filme. Foram 38 filmes. Eles estão numa enquete rolando aqui. Se você tá vendo esse vídeo na data de lançamento ou próximo disso, ainda tá rolando a enquete. Clica. Vota. Os oito melhores classificados vão pro mata-mata. E o mata-mata, a gente vai escolher quem vai passando, né? Os filmes vão se enfrentando por sorteio. E o grande campeão vai ter uma edição especial do FGCast. Que deve ocorrer no finalzinho de setembro. Finalzinho de setembro. Ó. Ó. É mais ou menos isso. Eu não vou me comprometer, tá, membros? Eu não tô me comprometendo. Mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá. Internet é assim. Falou. É, não. Não, é que hoje a gente... Até por conta disso, né? Eu tendo que rever data, vala a puta. Hoje foi puxar a agenda. Foi uma correria aqui. Puta, eu tive que ver a agenda. Tive que fazer cálculo. Pô, obrigado, viu? E aí você fala. Pô, eu tô ouvindo vocês no MP3, tá? Eu não sei do que vocês estão falando. Cara, se informa. Vem pro YouTube, que é o canal mais legal. Inclusive, as eliminatórias da FGCamp é só no YouTube, tá? Você que só escuta a gente no MP3, não curte esses outros conteúdos que a gente dá pra vocês aqui no YouTube, tá? De graça, é só entrar e curtir. Claro que tem vídeo que é exclusivo pra mim, mas esse daí é... No YouTube, quanto mais você usar, mais você ajuda a gente. Não só dar like em todos os vídeos, comentar em outros vídeos, mas usar também a aba comunidade. Nós estamos usando muito a aba comunidade. Lá tá entrando dicas direto. Principalmente as dicas dos membros também estão entrando lá. Então, a aba comunidade tá sensacional. Os membros estão lá. O que vai rolar na semana? E o nosso grande amigo, Ronaldo Pereira, deixou um superchat aqui pra falar assim... Porra, Ronaldo é foda. Boa noite, senhores. Sou fã do canal e do trio. Hã? O que mais ele falou aí, Paranela? Por favor. Ele falou o seguinte. Que eu assisti a esse clássico pela primeira vez no cinema com minha ex-mulher... Olha ela aí de volta. Num sábado de São João, 24 de junho de 2000. Na minha opinião, o mais fraco ou o menos foda do sete. Será que é o mais fraco ou será que é o menos foda? A gente vai falar... A ex do Ronaldo assistiu o filme pra cacete, velho. Essa daí frequentou o cinema. Essa é maratonou, meu irmão. Essa, essa, essa. Essa é... Parabéns, parabéns por... Obrigado mais uma vez, Ronaldo. Você sabe que isso ajuda. Se você não sabe, eu te falo. Esse superchat ajuda muito a gente, cara. Obrigado mesmo. Muito bom. E os outros também. E os outros, se vocês estão pensando em deixar aqui, também ajudam, viu? Todos ajudam. Fica a dica. Fica a dica. Mas você tá no MP3, tá? Você não ouviu isso. Ao ouvir, você tá vendo só depois. Então o mínimo que você faz é entrar no seu agregador aí. Avaliar o Filmes e Games. Dar uma nota pro programa. No Spotify, você vai direto onde tem o nosso logo. Embaixo dele tem uma estrelinha. Você clica e avalia o programa. Tá? Isso. Tá legal? Porque na semana passada nós tínhamos 194 avaliações. Se eu pedir, votem mais. Deixem mais. E essa semana nós temos exatamente 194 avaliações. Não teve uma? Uma pra mim chega. Então tira. Tira essa foto do Spotify com essa merda aí. Eu vou botar esse programa no Spotify pra mostrar a bronca pra quem só vê no MP3. Mas não sei se o próximo vai, hein? Ei, Jogos Vorazes. Não sei se o próximo programa vai no Spotify. Se a gente não crescer nossa audiência no Spotify, não tem porquê continuar investindo nessa mídia que não nos dá dinheiro. Não teve porquê. Não teve porquê. Deixem um quente lá no negócio. O André Pereira dando um conselho aqui. Um conselho nada bom pro nosso querido Ronaldo Pereira. São parentes. Eles que se entendam lá na família Pereira. Mas ele falou. Volta pra tua ex logo, Ronaldo. Olha só. Faz isso não, Ronaldo. Isso não é conselho. Eu já falei. Se é atual do Ronaldo te ouvir. Ele não deixa. Acho que toda terça-feira o Ronaldo te ouvir o que quiser fazer pra atual dele. Porque se ela acompanhar, começar... Imagina se ela maratonar os FGCasts e ver os chats. Ah, o chat ficam, viu? Só vou avisando, os chats ficam, tá? Tem um digital de sobreviver. Nunca deixa a sua atual namorada ver os FGCasts. Nunca apresenta pra ela, Ronaldo. Já dizia Erasmo Carlos. Meu bumerangue não quer mais voltar. Ok? Olha só. Tem uma frase que fala sobre a ex-mulher que é... Pílulas de sabedoria. O homem casa por falta de experiência. Separa por falta de paciência. Mas volta, aí é falta de inteligência. Então não faça isso, meu amigo. Não faça isso. Ele respondeu aqui. Porra, meu primo. Não dá mais não, velho. Passado é passado. O que ficou pra trás, ficou pra trás. Muito bem. Então não se esquece. Você que tá no Spotify, avalia nós. Mas se não, eu vou reconsiderar se eu continuo. Porque dá trabalho publicar isso toda semana no Spotify. Mas eu vou dar uma chance pra vocês. Vamos lá. Agora sim. Demos todos os recadinhos aqui. Demos a bronca necessária nesses preguiçosos do MP3 que não tão dando like na gente lá. Vamos falar tudo e mais um pouco de Missão Impossível 2 de 2001. Começando, é claro, pelo título original, Leandro Valena, para o nosso público estrangeiro que está ouvindo esse podcast no futuro com legendas em inglês geradas eletronicamente. Mais um impossível. Mais um impossível. Mais um. Muito bom. Muito bom. E para a galera que acha que Missão Impossível é só uma série dos anos 70, para a galera que não sabe que essa porra dessa série de filme já tem sete edições... É pior que FIFA. É pior que FIFA. Tudo não sai. Isso aí, meu. Porra, o último chama Missão Impossível, eu perdi a conta. Você tem uma ideia do nível que tá, né? E para dela, põe uma sinopse pra galera saber... Parte 1 ainda, cara. O que que tá bom, né? Falando de Velozes e Furiosos, tá na mesma pegada. Missão Impossível, parte 1 ainda, cara. Com a diferença que essa série é melhor que Velozes e Furiosos. Mas vamos lá. Missão Impossível 2, tá? Missão Impossível 2. 2. Neste personagem tanrante do Tom Cruise, que nós conhecemos no filme anterior, né? Ele agora tem uma nova missão. É recrutar uma ladra para que essa ladra se junte a um antigo namorado que roubou um vírus e que tá tentando vender esse vírus e causar pânico no planeta. Só que, é claro, o personagem do Tom Cruise se apaixona por essa ladra. Então, aí vai dar angu nessa história toda. Grande erro. E, ó, deixando claro, o cara não é um terrorista que roubou o vírus pra espalhar no mundo. Ele roubou o vírus e o antivírus pra fazer dinheiro. Não, pra vender. Pra vender, eu falei. E espalhar o pânico. Como que você usa... O que que é o plano dele pra fazer, pra ajudar a vender? Vamos soltar esse vírus aqui, porque aí... Não tem uma cura, não, né? E é importante também deixar uma coisa... Cria demanda, né? A gente já explicou no primeiro filme e a gente vai tentar nessa edição. Toda vez que citar o nome do filme, não vamos falar Missão Impossível. Vamos falar Missão Impossível. Porque é Missão, dois pontos. Missão Impossível. Impossível é o nome da missão. Não é um adjetivo. Mas acho que aqui no Brasil ele ficou só como Missão Impossível mesmo. Dois pontos. Sempre foi. Missão. Sempre foi. Não, é Missão, dois pontos impossível. Tá, tá. Caguei pra essa regra. Caguei. Também. Caguei pra essa regra. Então vamos lá. Já colocamos todo mundo no mesmo ponto aqui. Já lembramos de que filme nós estamos falando. E chegou aquele momento tão aguardado no nosso podcast em que a gente tira o bode da sala. Ou seja, a gente tem uma questão que é resolvida e não tem como continuar daqui pra frente antes da gente resolver essa situação. E eu vou ser o primeiro a falar. O filme é ruim, hein, Paralela? Puta que é o pariu, você tava certo. O filme é ruim. Tá. Porque eu assisti isso há muito tempo. Uhum. Em 2001 eu era praticamente um recém-nascido, tá? E isso faz... E em 2000 então você nem era nascido, é isso? Porque o filme é de 2000, tá? Ah, é 2000? Não é 2000? É. Em 2000 então você assistiu como... Eu ainda não tava fazendo continha. Eu ainda não tava fazendo chaquinha. Você tava no pipi do seu pai. Metade. Metade de mim. Metade de você no pipi do seu pai. Na bolsa escrotal, por favor. Eu não sou urina, Paralela. Eu não sou urina. Mas deixa eu explicar uma coisa certa. Maurício saindo pra fora assim, dando uma olhada. Agora não. Eu vou safado. Eu não tinha ainda aula de matemática. Eu era um pequeno infante. Eu era um pequeno infante. Então eu não sabia que era mesmo. Não, cara. Que horrível. Maurício viu o pai dele baixar as calças dentro do cinema. Cara, dá pra... Cadê isso daí? Porra. Põe o olhinho pra fora. Põe o olhinho pra fora. Isso é horroroso, gente. Que coisa, bicho. A questão é a seguinte. É. Eu gostava desse filme. Eu tinha pra mim, na minha memória, da minha tenha idade... Você gostava desse filme? Que esse filme era divertido. Porra, o filme é divertido. A Missão Impossível é divertido. Eu lembro que Missão Impossível caiu a partir do 4. Eu parei de gostar da série a partir do 4. Mas esse 2 é brega. Pensa num filme brega. É uma brega. É absolutamente brega. Tem caso de amor. Tem carro dando cavalo de pau enquanto trocam olhares. Não, o problema não é o caso de amor. O problema é que ele é mal conduzido. Ele é feito de uma maneira brega. Se tiver esse caso de amor pra fazer bem feito, eu odeio. Ah, você quer me ajudar? Então primeiro eu vou tentar te matar jogando o seu carro do penhasco. Assim eles se apaixonam. É uma merda de filme. É muito bom. E os dois se apaixonam. Em 3 horas eles viram um casal. De repente, você vai ter que dormir com o capô. E a máscara? O que que tá acontecendo? E aquela máscara? Porra, o John Roo é o cara que fez a outra face. E o cara vai fazer aquela máscara? Aquela coisa. Mas a máscara é tudo bem. A máscara tá legal. A máscara tá legal. O efeito tá... É um negócio que arranca. A máscara é o efeito. A única coisa boa do filme é o efeito da máscara. É inaceitável aquela máscara. Você tá falando que a máscara não tem um efeito legal? É isso? Não. A máscara é porca. Eu tirei dois pontos do efeito da máscara. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu acho a única coisa boa do filme é a máscara. Eu assisti esse filme sozinho. Eu tava com medo. Tava com medo. Eu não vou mostrar isso pros meus filhos, né, cara? Porra, se não tem um... Fez certo. Fez certo. Aí, aí... Num momento do filme, spoiler, a gente vai falar mais pra frente. O Tom Cruise tá rendido e o cara vai matar ele. Aí eu só trouxe a minha esposa. Ela tava passando. Falei, vem cá, vê isso. Só vê isso. Aí ela sentou. Falei, adivinha o que vai acontecer? Ela falou, ah, ele vai se soltar, vai matar o cara. Aí ele... Matou o Tom Cruise. Aí eu falei assim, adivinha o que vai acontecer? Ela falou, ah, ele tá de colete. Então eu falei, não, ele tá morto. E adivinha o que vai acontecer? Ela falou, vai virar zumbi. Eu falei, não. Aí, de repente... Mas já era morto. De repente, o cara tira e é outro cara. E aí o Tom Cruise... Aí a minha esposa falou, mas tem que ser muito... Puta solução burra. Tem que ser muito burra pra gostar dessa merda. Não, não, mas essa parte do filme já tá muito mais manjada. Porque a máscara foi usada várias vezes. Não, a máscara foi usada todo filme. E justamente... Não, nesse filme. Quem só viu esse filme, a máscara foi usada várias vezes. E justamente o cara fica... É, quebrei a mandíbula. Você já liga na hora que tá a máscara e tal. Tá com o cara com... É que assim... Eu vou te falar de que filme eles copiaram isso, tá? Eu vou te falar de que filme eles copiaram isso. Já foi a FGCast. Um filme que já foi a FGCast. Aham. O cara termina trocando as bolas. O cara termina dentro da jaula de gorila. Com a boca em fachada de roupa de gorila. Ele ficou... E o gorila... Mas o lance... O lance da máscara até então... O que a gente tinha nos filmes anteriores... É que os... As pessoas que o Tom Cruise utilizava a máscara... O primeiro filme teve a máscara? O primeiro filme teve a máscara? Teve. Teve o do político. O Tom Cruise utilizava a máscara. Mas eram pessoas que eram parecidas com ele. Era ele... Era ele paramentado como político. Com maquiagem e tal. Então, ele utilizava pessoas parecidas com ele... Não era a máscara. Era a maquiagem. Não lembro. É, não. No primeiro filme tinha um cara que era parecido com ele. Que era o Tom Cruise de maquiagem. E aí ele faz uma máscara que se acerta a cara. Então, a ideia é... Tudo bem. Eu vou usar uma máscara para uma pessoa que se assemelha comigo. A partir desse filme, eu posso usar a máscara de... Qualquer um. E ele usava uma perna de pau também. Para ficar na altura do loirão lá também. Mas a questão é a seguinte. Esse filme me ofendeu. É muito estranho. Esse filme me ofendeu. E olha que eu vejo o filme trash. Esse filme me ofendeu. Deve ser muito estranho para o Russo lá do início do filme. Que ele encontra o Dmitry, né? Que é o Tom Cruise. O maior cara com máscara. E fala... Pô, Dmitry, você cresceu, né, cara? Você cresceu, né, cara? Nem um metro. É Pilates. Muito bem. Não gostei do filme. E você, Paradela... Não, você, a gente... Leandro Valena, por favor. Leandro Valena. Boa noite, amigos. Boa noite. Eu vou te falar uma coisa. Eu não sei o porquê o Paradela é tão apaixonado pela franquia Missão Impossível. Eu sei que é a principal franquia. Paradela, se eu pedir para você escolher uma franquia do cinema, não vai ser Indiana Jones. Vai ser Indiana Jones. Vai ser Missão Impossível, Paradela. Não, cara. Você é chuchonado. Não, eu gosto do 1, do 3, do 4, do 5, do 6 e do 7. É, do 1, 2, 3, 4... Eu gosto do 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, eu só não gosto do 2. Olê, você tem que ver que o Paradela é bem mais velho que a gente. Ele era fã da série. Eu não gostava da série, cara. Passava... A segunda versão da série passava na Sessão Aventura, lá nos anos 80. É óbvio que não tem como não negar a... Que a franquia Missão Impossível, ela se assemelha muito... Você falou não negar, é que você vai negar. Você entendeu? Você falou não negar, é que você vai negar. Não, é claro que a franquia Missão Impossível se assemelha muito à franquia 007. Sim, sim, sim. A gente já gravou um 007, que não lembro qual deles. Sim, Goldfinger. Opa, peraí, o Gabriel Henrique, membro por 25 meses. Boa noite, amigos. Graças à Missão Impossível 2, tivemos Hugh Jackman como Wolverine. E pedindo voto para o Piratas do Caribe na FG Cup. Olha só. É isso aí. Obrigado, Gabriel, mais uma vez. A FG Cup está equilibradíssima, hein? Votem, porque qualquer filme pode entrar. Esses pedidos de voto, bicho, podem fazer a diferença. Eu reconheço o valor histórico da franquia 007, gravamos um aqui, mas não é a minha pegada. Porque eu acho assim, um filme meio old, assim, sabe? Um filme que não é, é. Aí, Missão Impossível seria um 007, mais atualizado, mais ligeiro, com o cara, né? A ideia é isso, com tecnologia mais recente, com lutas, né? E o time, o pessoal mais novo. Mas, esse Missão Impossível 2, ele é tão chato quanto um 007 antigo, cara. Não, quanto aqueles 007 ruins. Porque, por exemplo, o Goldfinger nós gostamos, é um dos velhos, né? A gente fez, a gente elogiou. Mas, olha, eu vou dizer que o 007 foi ruim, cara. E o Mal falou de uma coisa, que ele não gostou do roteiro, não sei o quê. Eu não gostei da atuação do Tom Cruise nesse filme, tá? Eu achei a atuação... Ainda mais ele com a menina, ele comentando, namorindo, não sei o quê. Roteiro brega, aí é roteiro brega, não é culpa do Tom. Cara, mas eu achei a atuação dele tão... E outra coisa, hein? Outra coisa, que tá comentado no chat aqui, que teve o facão do Guili. Eu achei... E eu sei que o Angli, ele faz... Tem uns caras que são... Angli não, não é um rumo. De um rumo, que seja. Mas eu achei a... Como você disse? A acrobacia, não, como você fala? Coleografia. As lutas, a coreografia das lutas, eu achei muito horrível, cara. Pra que você vai bater um cara se você pode dar uma cambalhota e... O cara já tá rendido, ele não. Ele faz uma indifícil, ele dá uma cambalhota. É brega. E ele, na última luta, na luta final, ele sempre tá longe pra ir dar um golpe no estilo Van Damme voadora, não sei o quê. Eu achei horroroso. Eu adoro. Uma coisa que eu gosto em filme de luta é a coreografia, você entendeu? Então, assim... Mas tem que fazer sentido, né, Lê? Tem que fazer sentido. Tudo bem, um mortal é legal, do facão, não sei o quê. Mas toda hora ficar dando mortal pirueta... Porra, picho. Sabe que filme eu lembrei, Paradella? Você vai saber do que eu tô falando que o filme você adora. Eu achei horrível. As lutas, os socos mesmo, no final, que ele dava os ganchos, eram horrorosos, horrorosos. Olê, olê. É que pra não pegar nos pontos, tá voando. Você tem que fazer assim, como você parece, Lê? Uma das piores coreografias de lutas, de filmes que eu já vi, cara. É ruim, é ruim. Sabe o que que parece? Parece aquele carinha que tá jogando videogame, e descobre o cheat code pra dar os golpes. E aí ele só fica dando os golpes loucos, porque ele acabou de descobrir os golpes. Não, eu pensei que tá jogando o Tekken que tem... Eu nunca consegui dar o facão. Nunca consegui dar o facão. Eu pensei que tá jogando o Tekken. Sabe o Tekken que tem o brasileiro que faz capoeira? Uhum. No final, o Tom Cruise, ele dá umas capoeiras ali. Mas assim, uma coisa que não faria sentido, cara, sabe? É que você vê que é só pra... Ai, que legal, ele deu mortal. Olha, agora ele deu uma outra pirueta. É o cinema do maneiro. Puta, cara. Paradella, eu lembrei de um filme que você adora. Passou muito, cara. Passou muito ponto. Zohan, o agente bom de corte do Adam Sandler. Não, esse é uma merda também, o Zohan. Porque ele vai voando assim... E bate na porta. Não, aquele chuta o cara com o pé, né? O cara segura e ele chuta com o pé, velho. É, mas ali, tá fazendo um tom de piada, né? Então, por isso que é naquele estado. Eu não gostei do filme, achei ele chato, cansativo. E é uma das coisas que eu falo assim, puta, cara, não vai me fazer maratonar ver os outros. Vamos parar, vamos parar. Cadá a franquia? Não, não, agora a série fica boa. Agora fica boa. O 3, o 4, o 5, o 6, o 7 são bons. A gente fez Veloz e Furiosos, a gente fez Missão Impossível 2, agora essas duas já pode considerar... Não, não, ei, 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 ei. A gente vai... Terminamos três franquias esse mês, hein? Rock, Missão Impossível e Veloz e Furiosos. Terminamos as três séries, hein? Não, Missão Impossível vai voltar, não se preocupe. É, vai só na ditadura do Pradela. Não, mas vocês vão ver, cara. O 3, o 4, o 5, o 6, o 7 são bonzinhos. Então vamos lá, Pradela. Fale bem de Missão Impossível 2. Do 2? Você quer que eu diga o que eu acho do 2? Eu vou começar que esse filme, acho que teve a distinta honra de ser o primeiro filme que eu tirei uma sonequinha dentro do cinema quando eu fui ver. Sentei ali e tinha uma hora que começou a cansar. Inteligência Artificial, eu saí renovado do cinema. Não, Inteligência Legal. Agora esse? O que acontece assim, esse filme sempre é... foi um filme que eu sempre achei meio caído. Essa última assistida continuou a mesma coisa. Achei o filme bem merda. Eu posso só uma coisinha, para dar, desculpa. Mas, e não é superchat, mas como é do Ronaldo Pereira, ele colocou exatamente o que eu achei. Você te ama, Leonardo. O Tom Cruise não quis ser para trás, ele quis apenas ser o gato do filme. Exatamente. Tinha uma hora que ele fazia cenas de bocas ali. que eu... Você tem que ver o prisma, pelo prisma da época. O Tom Cruise, ele estava vindo... Desde a primeira cena que ele quase cai no penhaço que ele via, aquela risadinha. Ai... Ali eu sou foda, né? Eu vou ver essa risadinha, eu vou ver essa risadinha, o filme todo, o Batata. Vi o filme todo, essa carinha de... Ai, quase morri, mas... Ai, Ronaldão, tá mais que certo, velho. Você tem que ver o seguinte, esse filme, né? Lembrando... Foi bem sucedido, esse é o Gato. Foi bem sucedido. Vamos lá. O Missão Impossível é uma... É uma propriedade intelectual que o Tom Cruise comprou, né? E começou a produzir. Você joga o filme lá em cima, cara. É, né? É, ele comprou o direito da série e ele produziu o primeiro. Só que o primeiro, quem dirigiu foi o Brian de Palma, né? Então, o cara que fez Scarface, o cara que fez Carrie, né? Os Intocados. Então, é um cara que... Sabe? Ó, faz isso. O João quem, para dela? O cara é bom também. O problema nesse filme não é a direção. É roteiro. Não, tem cara fazendo o filme. Já no segundo filme, por mais que o John Woo tenha tido uma carreira, assim, fenomenal em um jogo, ali ele ainda estava tentando ser um cara distinto em Hollywood. Ele tinha feito o Alvo, ele tinha feito a Última Ameaça, a Outra Face, e aí veio o Missão Impossível. Então, era um trabalho sob encomenda, mas no qual o John Woo não tinha a estatura de um Brian de Palma para poder tretar à frente. Então, ele era um contratado do produtor e o produtor era o aço do filme. Estamos atravessando aqui, hein? Estamos atravessando o palco aqui. Não, não, não. Se a gente lembrar, o Tom Cruise, ele vinha, né? De coisas como, tipo, Coquetel, sabe? Ele ainda está... Ele tinha acabado... Quatro anos antes, ele tinha acabado de ser indicado para o Oscar pelo Jerry Maguire. Não dá essa frase. Quatro anos antes, ele tinha acabado. Quatro anos é muito... Quatro anos antes, ele tinha sido indicado para o Oscar pelo Jerry Maguire. Então, ele tinha essa vibe de galão humano. Ele já era um mega astro. Ele já era um mega astro. filme tão chato. Porque eu vou dar um nove e meio, né? Tão chato. Não, não. O que é isso? É brega, é brega. Esse filme, assim, cara, ele caga em tudo, né? E caga no exagero, que você não precisa dessas cenas de piruleta toda hora. Se tivesse uma ali, jogada ali dentro... Não, parecia filme de Hollywood. Se ele fosse um eixo. Se ele fosse um eixo. Ainda vai. O romance entre ele e a menina é conduzido de uma forma tão brega, tão brega, tipo novela... Não é novela ruim, tá? É novela ruim. O que o Al comentou, a Sassana do Carro, logo no início, e daí ele... Ela já cai no colo dele. Ele nunca paquerou durante um acidente de trânsito. É durante, não é depois. É durante o acidente. Durante um acidente de... Ai, cara, não, assim... Não, não dá. Esse filme... E já sai o beijo, assim. Não, esse filme é uma bobagem para todo mundo. Então, vamos falar de outro, gente. Vamos pegar a escola e... É, vamos falar de três, que é melhor. Põe qualquer filme aí. Vai no chat. Tanto que, né, a série ficou no hiato de seis anos e todo mundo achava que tinha terminado com esse. O filme fez dinheiro, tá? O filme fez dinheiro, não vamos negar. A gente tá queimando uma pauta hoje que tá uma loucura, né? Calma. Todo mundo achava que esse filme... Essa série ficou intocada, né? Porque, pô, esse filme... Toda vez que alguém lembra desse filme, puxa, ah, Miss Impossível 2. Lembra, aquela merda, né? E... Assim... Tanto que... Eu falei nas dicas, né? Todo Missão Impossível que faz, a ordem do dia é faça o que for, mas não faça nada igual a Missão Impossível 2. É o único que não é citado de novo durante a série, entendeu? A questão aí é a seguinte, a série Missão Impossível é boa. Ela tem um nome boa. O 2, acontece o que aconteceu comigo. A memória... Falsa memória de que o filme é legal, porque a gente, sabe, viu o 1, viu o 3, acaba misturando na cabeça. Acaba misturando na cabeça, cara. A melhor coisa do Missão Impossível 2, vou te dizer, foi a... O final do filme. Não, não, o... O promocional que fizeram durante o MTV Movie Awards, né? Que naquela época fizeram, o filme ia estrear e fizeram o MTV Movie Awards com o Ben Stiller fazendo o dublê do Tom Cruise durante as filmagens do Missão Impossível 2. é a única coisa que faz. Eu lembro dessa... Lembra? Lembra. A gente vai falar disso daqui a pouco. Que filme bom tem o quê? Premiações. Mas antes a gente vai falar de as notas dos agregadores, tá? Esse filme teve um... Não, mas pera, 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 mal. Então esse filme tem uma unanimidade aqui, né? Unânime, unânime. Unânime. Nós três achamos que esse filme é uma coisa ruim. A título de curiosidade, apenas de cur. Qual seria a sua nota para esse filme? Um quatro. Não, eu quero que os membros do canal Filmes e Games vão buscar lá no FGCast que a gente já fez, FGCast 3 dos gatinhos. O Gabriel já está lá. O Gabriel já está lá. Tom Cruise e Brad Pitt. Quem não viu, vai ver. Nós três demos nota para esse filme. Eu provavelmente dei uma nota que eu me arrependeria hoje, que foi de memória. Provavelmente. Eu queria saber que nota eu dei. Depois alguém vai nos... Vamos conversar lá. Eu lembro que eu dei nota. Eu dei um quatro por essa última assistida. Eu não sei quanto eu dei na outra, mas eu dei uma nota baixa. Eu dei uma nota baixa, eu sei que... Mas o público do IMDB deu um injustificável 6,1 nesse filme. É... Não faz sentido. O IMDB. O IMDB. 6,1. No Letterboxd, que é um agregador que eu particularmente considero pacas, 2,6, tá? Que é nota daqueles... 5,2. Filminha trash ali, que eu curto assim. 5,5. É um filme mesmo. Sim, sim, sim. É aquilo. Se eu for ver um filme blockbuster, eu olho no Letterboxd, se tá 2,2,5, não vejo. Não é bom. É, pulo fora. Também. Se eu for ver aqueles trecheiras que eu gosto, eu bato o olho, vejo um 2,6, e falo, porra, esse filme é 11. Quem sabe... É, não, aí quem sabe a coisa pode dar certo. Exato. Você tem um 50-50 ali. Agora, um filme grande, 2,6, você fala, não, não é bom. O Rotten Tomatoes, os críticos deram 56%. Credo. Também acho alto. E o público, 42, tá? A voz do público. É, o público tá mais ou menos na nossa aqui. Eu acho que 42, olha, é com boa vontade, tá? Ah, é. Mas o filme tem premiações, tá? É porque filme bom tem premiações, e esse filme tem, é claro, MTV Movie Awards, meu amigo. Vencedor da melhor performance masculina para Tom Cruise, né? O cara é foda. Ah, meu Deus do céu. O Lê falou que a atuação dele tá ruim, eu não acho. Eu acho que ele tá. Horrível. Ele entrega pra esse cara dele. Eu não acho ruim, mas eu não acho boa. Horrível, horrível. Horrível. Eu quero uma comparação rápida aqui, então, de vocês dois. Tom Cruise desse filme, fazendo biquinho, paquerando a menina. E Tom Cruise do primeiro Top Gun, que eu e a Melina falamos aqui, descascamos ele no FGX. Que ele tá exatamente isso, um canastrão, fazendo biquinho, e paquerando a menina. É o mesmo personagem. Mas lá é um moleque, Mau. Lá é um moleque. Lá ele é um molecão novo. Aqui não. Aqui é um agente de 007. Lá ele é 1% de 1%. Ele tá no top do top. Ele é um garotão. Lá é um molecão novo. Lá os caras estão na... Eu acho assim... Mesma coisa. O que é ideia do Top Gun... O que é ideia do Top Gun, ali é a atuação dele, funciona ali. No plano de carreira dele, a Missão Impossível seria o último cargo antes de se aposentar. Ali no Top Gun, ele é um cabo ali. Ele tá começando ainda, sabe? Não é cabo, né? Ele é tenente. Ah, mas ele tá começando a carreira ainda. Ele é infinitil. Ele tá começando a carreira ainda, cara. Me liga. Olha o molecão, molecão. As piadinhas, as brincadeirinhas de todos. Mas vamos lá. Você falou de atuação. Eu acho que a culpa não é do Tom Cruise. Ele mandou bem no filme. Ele mereceu aqui melhor performance da MTV. O problema é que o filme é brega, cara. É igual você... Uma novela mexicana. Uma novela mexicana, ele vai lá e vai falar Maria Júlia, nós somos irmãos. Ele vai entregar o que tem que entregar. Porque esse filme é uma novela mexicana. Mas aí é uma... É uma coisa conjunta, né? É coisa conjunta do que tem no roteiro. É uma coisa conjunta do que tem o diretor que permite uma coisa dessa. É uma coisa do ator que faz isso. E é uma culpa também do produtor que força isso. No caso, ele mesmo. Mas enfim. Você tava falando de performance de atores. Quer saber quem concorreu com ele? Por favor. Ele venceu o Omar Epps pelo Além dos Limites, né? O Lover Basketball. Venceu o Mel Gibson pelo Patriota. Tudo bom. Aí não, velho. Ah, Chujusto. Você tá maluco. Você tá maluco. É. Chujusto. Chujusto. Venceu o Tom Hanks pelo Náufrago. Chujusto. Chujusto. Não me atuação dele, cara. O Náufrago é ruim. Não, o Náufrago é maravilhoso. Muito bom. E venceu o Russell Crowe pelo Gladiador. Olha o Russell Crowe. É errado, hein, velho. O Russell Crowe é limitadíssimo. O Russell Crowe é limitadíssimo. Eu me tive e cagou. Que cajado, hein, bicho. Que cagada. Dessa galera que você listou aí, o melhor ator é o Tom Hanks. Mas o Náufrago também... É, o Náufrago é a atuação dele. O filme é como a atuação dele. E o Russell Crowe talvez seja a melhor atuação do Russell Crowe aí, né, cara? A menos pior. O Russell Crowe é limitadíssimo. Muito bem. E também foi vencedor da melhor sequência de ação. Porra, qual delas? É muita sequência de ação. É a perseguição de moto. A perseguição de moto. Ou seja, a hora que vai um monte de carro e tem o único que sai de moto sem capacete é o chefão. E o Tom Hanks. Quem será que vai sobrar no final, né? Esse monte de carro ou o chefão de moto. E aí tem a... Esse abraço. Um dia eu e o Marcos vão sair correndo um de cada lado assim de uma moto. Destruir duas motos. E aí a gente pula assim e se abraça lá em cima, Marcos. Coisa linda. Naquele momento, o filme tinha que entrar na câmera lenta e tocar assim Obama! Né? Mas assim... Você quer me saber as sequências de ação que estavam concorrendo? Essa eu acho que foi injusta. Essa premiação eu acho que foi injusta. Ó, vamos lá. Vamos lá. A queda do avião do Náufrago. É uma puta queda de avião, né? Não lembro. Porra. 60 segundos. Eu achava que o Náufrago Náufrago tinha afundado um navio. Não, ele cai com o avião da FedEx. Ele cai com o avião da FedEx. É, tem razão. 60 segundos. Não teve naufragem em Náufrago. É isso que você está me dizendo. Não, teve um avião caindo. Não teve naufragem num filme chamado Náufrago. O nome inglês é Castor Wayne. Esse filme é uma merda. Esse filme é uma merda para dela. Esse filme é muito bom. Mas, assim, 60 segundos. Que é a perseguição de carro pelo local de construção ali. Eu adoro. E, cara, Gladiador, a sequência inicial do exército romano contra os bárbaros alemães ali no início do filme, que é o... O seu prão virar, né? Ao meu sinal, o Aleixão mata a minha mão. Porra, bicho! Não, né? Não, só era isso. É, não. Realmente, aí eu acho que... É, não foi justo. Eu prefiro 60 segundos. Agora, é... O seu crô é a minha boca, tá? E eu queria dizer isso para vocês. E também ganhou, mas aí não é no Video Awards, é no Video Music Awards, que... Eu coloquei aqui porque falta premiação para esse filme, tá? Então eu vou indiquei aqui também. Melhor videoclipe de um filme, né? Porque eles têm uma categoria que é só videoclipe que tem cenas de filme. Sabe aquelas músicas metálicas? É, videoclipe de um filme. Isso você tem. E o Metallica tem a música I Disappear, que foi tema desse filme aí. E não lembro de tocar no filme, mas tem sempre... Não lembra? Ela toca nos créditos. Mas mais importante... É, nos créditos é claro. Mais importante do que isso... Assim que subiu a primeira letrinha, nem ouvimos esse esse filme. Não, já estava fora de tempo. Vou me enxar. Quando começa o crédito, eu vou me enxar. Mais importante do que isso... Ah, peraí. Deixa eu só dizer que essa música perdeu para Try Again, do Romeu Tem Que Morrer, da cantora famosíssima, Alia. Que eu não sei quem é, vocês vão ter que me dizer. Canta uma música da Alia aí, por favor, para a Dana, para a gente se... Ah, não, eu sei que fazia sucesso, aí ela morreu e tal. Mas, bicho, I Disappear, do Metallica, tem a fama de ser a música que fez o Metallica processar 1.500 pessoas no Napster. Foi essa música que vazou e que o Metallica... O quê? Nossa, a música está vazando. Aí meteu o processo, o nego perdeu a conta no Napster. Foi por causa dessa canção. Nunca usei Napster. Nunca usei nenhum site de pirataria. Muito bem, agora, assim, grana para dela. O filme fez dinheiro, né? Porque tem o nome, né, cara? Tom Cruise. Ah, tem o nome, né, cara? Pensão Impossível. Então fez grana. Tem o nome, tem o nome do Tom Cruise. Então, assim, ele veio com uma puta campanha de marketing, assim, então, assim, veio chegando. O filme custou 120 milhões para ser feito. O primeiro tinha custado e ele rendeu no mundo inteiro 549 milhões de dólares. Ele ficou assim até o quarto filme que bateu. Mas ele superou o primeiro filme. O terceiro filme não chegou aos 549. 500 mil era muita coisa? Então, 2 mil. 2 mil. Ah, estou com 2 mil na cabeça. É, mas vamos lá. Aqui é outro filme. Eu vou já colocar isso aqui para você, para você entender. Em 2000, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o Missão Impossível 2 ficou na terceira posição. Espera aí que tem um superchat aqui do Leonardo Babosa Matins, nosso membro antigo. A melhor música do filme é a do Limp Bizkit. Eu acho que a do Limp Bizkit é do primeiro filme. Não, não, não. É desse. É a Take a Look Around. Não é do primeiro filme? Não, é desse filme. é o tema tocado por eles, né? É, eles tocam, eles fazem um sampler do tema do Missão Impossível. Adoro essa música. Adoro essa música. Eu gosto da Aids, a Perda, a Perda é legalzinha. Ó, Limp Bizkit, eu nunca tinha ouvido falar até Missão Impossível, cara. Eu arrisco a dizer que, pelo menos, na minha casa foi a música que trouxe o Limp Bizkit para a minha espoteca aqui. Realmente, eu gosto muito. É a melhor música. Mas vamos lá. Parabéns. Missão Impossível 2 ficou em terceiro nos Estados Unidos, tá? Quem ficou em segundo foi Náufrago e em primeiro foi o Grinch com Jim Carrey. Isso nos Estados Unidos. Agora, no mundo, no mundo a coisa é diferente porque em primeiro lugar ficou Missão Impossível 2. É, é o nome, é o nome. Foi um filme de maior bilheteria de 2000. É meia Barbie, é meia Barbie. Muito bem, agora sim. Vamos falar de quem fez essa... 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 Essa bomba. Essa coisa que nós estamos falando hoje aqui. Começando, é claro, pelo ainda respeitadíssimo pelo canal Filmes e Games, o diretor desse filme. O nosso querido Joãozinho Ken. Joãozinho Ken, parada. Joãozinho Ken é simplesmente um japonês foda. Esse cara é foda. Ele já foi campeão de FG Cup. Aliás, está rolando uma FG Cup. O link vai estar aqui embaixo, tá? Ele foi campeão de FG Cup. Tem uma foto dele na época do filme aí. Ele consegue ser bem mais baixo do que o Tom Cruise. Tem uma foto recente dele, tá? Mesma coisa. Parece ser o Miyagi. O que esse cara já fez? Parada dela, por favor. Bom, como você disse, ele foi o vencedor da primeira FG Cup com a outra face. É, meus amigos, olha só. Mas além da outra face, ele teve os filmes dele em Hong Kong, o destaque dele em Hong Kong, do forward. Alvo Duplo 1 e o 2, o The Killer, o Matador, o Hard Target, que é o Fervura Máxima. Que o Leandro adora. E eu também, eu gosto muito do Fervura Máxima. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Agora, aí depois ele teve o Bala na Cabeça, que também é um filme que... Bala na Cabeça, não é um filme do 2 e o 2 e o 2, é um filme recente, do ano passado? Não, não, ainda Bala na Cabeça de 1990. Aí, depois do Fervura Máxima, ele vai para os Estados Unidos, onde ele dirige o Alvo com Jean-Claude Van Damme. É. Peraí, o Alvo já foi a FGCast, Paranel? Não. Mas Laura, esse da Arábia a gente fez, né? Graças a Deus, sim. Eu lamento, o Alvo é muito legal. Mullets, Mullets, Paranel. Aí ele faz a última ameaça, que é tão bosta quanto o... Peraí, se nesse filme tem os dois vindo de moto, pulando e se abraçando no ar, no Alvo, o Van Damme anda na moto igual uma prancha de surf, assim, ele fica assim, pezinho na moto, sensacional. É. Aí, depois da última ameaça, ele faz a outra face, para mim, o melhor filme do John Woo na América, tá? Na vida. Aí ele faz o Missão Impossível 2, Veio o trampo do Missão Impossível. Aí ele trabalha com o Nicholas Cage de novo, fazendo Códigos de Guerra, tá? Que é um bom filme de guerra. Bom, não é maravilhoso, mas é bom, tá? Vale a pena assistir. Eu não vi, cara. Aí ele fez... Ai, meu Deus, ele fez aquele... O pagamento com o Ben Affleck, que é uma baba, assim... O contador com o Ben Affleck é muito bonito. Isso aí não serve, hein? Isso é o pagamento. O pagamento. E aí ele voltou para Hong Kong, que realmente o negócio nos Estados Unidos milhou para ele. dependendo de quanto você está vendo esse vídeo, Hong Kong é China, tá? Muito bom. Então, esse foi o Joãozinho Ken, que eu acho que ainda vai voltar e não vai demorar aqui, porque o alvo tem que ser FGCast e logo. Fervor é máxima, né? O alvo duplo também é muito bom. Agora sim, vamos falar do astro maior desse filme, o nosso querido Tom Cruise. Tem uma foto dele no filme e uma foto dele aos 61 anos de idade. e você não vê uma maldita diferença. Eu quero que vocês me digam uma loja no iFood que vende placenta, porque eu vou comprar agora e vou comer um quilo e meio de placenta. Vai, manda aí. Por favor. Não é possível. É muita maquiagem, cara. O homem está inteiro. Vamos começar assim, com o Tom Cruise, que ele foi indicado ao Oscar quatro vezes, tá? Pelo Nascido a 4 de Julho. O Marcos, tá? O que é a gente mais Laurence foi? Nossa, o Nascido a 4 de Julho é fete. Jerry Maguire, esse é filmão. Nunca foi o GQS, mas Laurence foi. Magnolia, e aí ele foi indicado como um quadruvante. Esse é ruim. Não, esse é bom também. E foi indicado ano passado como produtor do Top Gun Maverick, tá? Ele não foi indicado pelo Rayman? Pelo Rayman, não. Quem foi indicado foi o Dustin Hoffman, que ganhou. Eu achei que eram os dois. O estúdio decidiu concentrar no Dustin Hoffman e sabia que o Dustin Hoffman tinha grande chance de levar. Agora, vamos lá. Além desses, acho que é melhor a gente se concentrar nos que já foram. É, porque ele já esteve aqui no queda de braço. Aliás, eu só vou falar do que foi FGCast, tá? Por favor. A gente já fez o FGCast do Top Gun, do primeiro Top Gun, né? O segundo, a gente fez o... Videoanálise. A gente tem a videoanálise. A gente tem, mas o YouTube não sabe que a gente tem. Oi? A gente tem, mas o YouTube não sabe. Ah, o YouTube não sabe. O YouTube não sabe que a gente fez o FGCast. Bom, a gente fez o FGCast do Missão Impossível 1, né? E é claro, ele tá também no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, então tá tudo aí. Todo Missão Impossível no cinema é ele. O que mais aqui que a gente já fez com ele? Minority Report. Excelente. A Nova Lei, belo filme também. Deixa eu ver aqui. Tô subindo, subindo, subindo. Pô, será que é só isso que a gente fez com ele? É, só isso que a gente fez com ele. Ele ainda vai voltar muito aqui. Vai, vai voltar várias vezes. O Tom Cruise tem muito filme bom. Tem. Mas será que... Esse não é. Esse aqui não é. Será que os filmes deles são melhores que o do Brad Pitt? Assistam. O Queda de Braço é o número 3 e nós tiramos essa dúvida pra vocês, tá? É... O Mão da Porra. Que homem lindo, meu Deus do céu. Próximo. É o O Mão da Porra, né? Próximo aqui. Quero falar, é claro, do par romântico dele, tá? E eu vou ter que revelar pra vocês que desde a primeira vez que eu vi esse filme eu acho essa mina feia, tá? E ela não é boa atriz também. Ela tá muito bem no Westworld, tá? Acho que ela... Ela é boa atriz. É que nesse filme, cara, a direção... O John Wilson conduziu os atores, sabe? Como se fosse a bunda dele. Eu até que, primeira vez, tenho que concordar com o Mal nessa quesita mulher que eu acho bem essa menina. Vocês lembram daquele meme do Mumu? Mumu? Que manda pra assustar a criancinha que é um monaco. Ah, nossa. Eu lembro dela direto quando eu vejo aquele monaco. É isso. Ela tem a cara esticada, é estranha, esse queixinho. Eu não acho... Eu acho ela sem graça. Eu acho ela uma... Eu acho ela... Pra ser uma... Eu acho ela própria Zoi Saldana. Entendeu? O problema é que o Tom Cruise é tão gato que a gente fala assim, ele merece coisa melhor. Ele merece a Nicole Kid. Como que ele se apaixona por essa... Como que fala o Paradella? Tem as Bond Girls e aqui no caso como que é as... Não tem, mas enfim, a... A mocinha da vez. Crazy Girls. Eu acho bem bem fraquinha essa aí. Eu acho assim, em termos de atuação no filme, tá todo mundo ruim. Brega, brega, brega. Ela não tem culpa. É, mas eu ponho muito a culpa disso no diretor, que ele deveria ter um senso melhor de direção aí dos atores, mas enfim... Eu não falei o nome da gatinha. Até porque é difícil falar o nome dela. Tandwine Newton. Tandwine. É Tandwine Newton. Tandwine. 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 É Tandwine. Até tem para os íntimos. O que a nossa mulher já fez na vida para dela? Eu lembro dela de Westworld. Primeira temporada é muito boa, mas pode parar por aí. Ela estava em entrevista com o vampiro. Sério? Sério? Ela estava em Jefferson, em Paris. Era um filme sobre o Tom Jefferson, em Paris. Oh, que surpresa. Ela estava num filme que a Oprah produziu, que ela é a personagem principal, o Ben Amada. Até por conta desse filme, foi por conta disso que ela foi parar no Missão Impossível 2. Apertei um negócio errado. Só que ela não conseguiu muito disciplina. que ela acabou participando também naquele filme A Batalha de Riddick, acho que é o segundo filme do Riddick. Eu não vejo filme com o Vinicius. Ah, o Riddick é bom. É o filme no vencedor do Oscar, Crash, no limite. Ela era o quê? Viciada em crack. Queria bater um jeitinho de viciada em crack? Magrela. Não, ela era mulher. De que ela era mulher? Que isso, mano. Agora estou lendo. É lógico, cara. Ela interpretaria uma boa viciada em crack. Ela estava naquele filme que é um filme tão good vibes, né? A Procura da Felicidade com o Will Smith. Porra, que filmar. Choro muito, cara. Mas eu não lembro dela. É tão good vibes esse filme. Eu lembro dela em Westworld. Vou dizer que... Eu arrisco a dizer que ela é a melhor personagem de Westworld, cara. É a melhor personagem de Westworld. Ela esteve em Norbit, meu caro. Ela está... Ela é o cargo... Pulei, gosta. Pulei, gosta. Muito divertido. Pulei, de Deus. Maratona do Amor com o Simon Pegg. E o Rock and Roller com o Jared Butler, né? Do Guy Ritchie. É um filme, ao menos. Dá pra assistir. Tá de boa, mas o Guy Ritchie já tinha feito coisas melhores. Aí, no... Ela faz o W, né? Que é a cinebiografia do George Bush feita pelo Oliver Stone. Ela faz a Condoleezza Rice. e dali pra frente, cara... Ela só aparece no filme do Han Solo, meu irmão. No filme do Han Solo. No Han Solo. Que beleza. Ó, eu quero dizer o seguinte. Assista a Westworld primeira temporada. Ela é um robô, né? Tem muito robô. Assista e depois das outras não precisa ver, né? Não precisa ver. Mas nesse daí tem um robô que tem um bugzinho, né? Porque eles sempre são resetados, né? A história do Westworld é a cinebeseta que vem a outra turma. Só que ela tem um bug e começa a lembrar das vidas passadas. E é ela... É o plot da temporada é ela. Que ela começa a ter... Então, ela faz a evolução ali só no olhar, naquela cara de... Ela manda muito bem. Eu acho estranho ela não ter tido uma carreira de sucesso. Mas nesse filme, realmente, eu acho que não é culpa dela. Tá péssima. Não, ela teve umas escolhas meio estranhas da carreira. Então, é complicado. Teve escolhas boas. Quero ou não, ela fez o Bem Amado, que foi um filme que foi muito elogiado à época. Ela tava no Crash que ganhou o Oscar. É uma dona dela. Tava na procura da felicidade. As coisas como Norbit, Maratona do Amor, o Rock and Roll, o Van Solo, não ajudaram muito pra ela, não. E, além dela, nós temos aqui, eu quero falar também do vilão do filme, do Grey Scott. Do Grey Scott. Do Grey Scott. Do Grey Scott. A minha esposa achou ele a cara do Schwarzenegger. Eu acho o olhar, a festa, ela achou parecido. Irmão, primo, alguma coisa assim. Talvez, nesse filme, lembro um pouco. Mas, assim, Zenning Gay, né, Faradela? Nunca a gente viu esse cara fazendo nada, né? A gente quase viu esse cara fazendo algo, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Primeiro, vamos passar pelo que ele tem de, na carreira dele, que a gente pode dizer alguma coisa. Ele estava em Impacto Profundo, aquele, o outro filme de Meteoro, né? Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Concorreu com o Armagedon no mesmo ano, mas é legal o Impacto. Estava em Para Sempre, Cinderela, com a, com a, com a, com o Barrymore, tá? Aí, é claro, Missão Impossível 2. Missão Impossível 2. O Retorno do Talentoso Ripley, tá? Depois, ele faz, nossa, ele só fez merda, ele faz aquele filme que o, o Walter Salles foi filmar nos Estados Unidos com a Jennifer Connelly, Água Negra. Eu nunca vi Água Negra. É um filme de terror, até. É, eu sei. Eu vou ver, esse tá na minha lista, mas tem um, tem outro, vai demorar. Bom, e aí, cara, um monte de papel em filmes pequenos e tudo mais. Ah, no Busco Impacável 3, meu Deus do céu, porque... E, ele tem, ele estava, né, na série da Batwoman, ele é o pai da Batwoman, né, ele é o, o chefe de polícia, né? Você, você falou de Água Negra, eu quero ver se o pessoal do chat aqui entende de cinema. Peraí, Leonardo Babosa Matins mandou um superchat pra falar o seguinte, não dá pra ter carreira de sucesso fazendo um filme chamado Rock'n'Rolla. É, veja bem, esse é o nome em inglês, né? É, não, e também aqui no Brasil, Rock'n'Rolla, a grande, barbada. Não é que tem um trocadilho, o diretor não pensou nisso quando ele fez o ano do filme. É, o Rolla, na Inglaterra. Rolla, Rolla. Muito bem, obrigado pelo superchat, não. Só uma coisa, eu quero saber se o pessoal lembra aí, tá? Esse, você falou de Água Negra com a Jennifer Connelly. Tem um filme com aquela menina, bota, eu não vou lembrar o nome, que era a namorada do Silvio Santos, aquela atriz que era a namorada do Silvio Santos, fazia banheira do Gugu, e ela fez um filme de terror nos Estados Unidos. Vocês sabem de que eu tô falando, eu já dei dicas demais, coloque aí no chat. Namorada do Silvio Santos? Namorada do Silvio Santos? Tem quem? Namorada? Do Gugu, você tá falando? Namorada do Silvio Santos, não era o Gugu, não era o Gugu, né? Namorada do Silvio Santos? Não, é a namorada do Silvio Santos mesmo? Tô falando assim, era a namorada do Gugu? Não, ela era amante do Silvio Santos, e ela fez Casa dos Artistas, e ela fez um filme de terror nos Estados Unidos, que eu acho que também chama Água Negra, então os dois na minha lista. Eu lembro que tinha aquela Luísa Ambiel, mas não era a Luísa Ambiel, não, o pessoal vai colocar aqui no chat, vocês vão lembrar de quem eu tô falando, pelo amor de Deus. Maria, não, namorada do Silvio Santos. Volta a cultura aqui, ó. Nem o Gugu, nem o Gugu sabe que é namorada do Silvio Santos. É a amante dele, então não põe no Gugu. Amante do Silvio Santos, cara. Daqui a pouco o chat põe aqui. Nossa, o Maurício, cara. Nana Gouveia, tô aqui, Krasinski é foda. Nana Gouveia, e o nome do filme é Black Wake, com a Nana Gouveia, o outro é Black Water. Krasinski sabe tudo, Krasinski é exatamente isso que eu tô falando. É você que tá dizendo que ele é amante do Silvio Santos. Eu não tô dizendo nada disso, não. Nem o Clavinho tá dizendo isso, ele só pega o filme, só, mas... Black Wake e Nana Gouveia, coloca aí. Eu vou assistir Black Water e Black Wake juntos, são dois expoentes do seu irmão. Dark Water. Trash. Agora. Nana Gouveia, procure aí depois, quando vocês tiverem tempo. Eu lembro dela fazendo pose durante queda de furacão. Ela fazendo pose. Essas alegações sobre a vida romântica dela. Nossa, essa menina, essa daí que fazia pose, ela era namorada, mas... Não. É ele que tá falando, não sou eu não. Eu nunca nem ouvi essa vida. Foi interessante aí. É sabido que ela era amante do Silvio Santos, se vocês queriam ou não acreditar em todo mundo, até pela senhora Silvio Santos. Mas vamos lá. Você que tá achando isso. O Lê vai sair do cast pra ver. Lê, você vai procurar a Nana Gouveia, tem coisa... Nem no Google, tem nem o link, cara. No Google fala sobre isso, cara. Caraca, Lê. Segue o cast aí. Depois do cast, vocês procurem sobre a Nana Gouveia. Mas eu ia falar... A riquíssima, interessantíssima história de Nana Gouveia. Vamos lá, mas vamos lá da parte mais interessante da história do Doug Ray Scott. Porque o Doug Ray Scott, ele estava à beira de ter o mundo a seus pés. em 99, né? Quando ele foi filmar Missão Impossível 2. E ele era o Wolverine do X-Men, o filme. Era ele o Wolverine. Não era ele. Esse cara. Ele ia ser. Não era ele. Ele era. Ele já estava acertado. Ele ia fazer. Já era... Já estava o elenco acertado. Porém, porém, Missão Impossível 2 teve um atraso nas gravações. e além disso, durante o final das filmagens, que é a sequência ali que eles estão brigando na areia, com moto e tal, ele sofreu um acidente e estourou o joelho. E aí ele não poderia mais filmar X-Men. E aí Hulk Jackman entrou em seu lugar. Caraca. Ele trombou com o Marcelo do Fluminense ali na hora? É. Trombou com o Marcelo. Trombou com o Marcelo. É piada nova. Olha só, eu quero dizer o seguinte, cara. É piada pra gente. Coitado do cara lá, né? Pensa num cara que amaldiçoa a Missão Impossível 2. Mas, gente, esse é um cara que tem razão pra detestar o Missão Impossível 2. Esse cara, rodeia a Missão Impossível. Cara, e eu digo, mas se ele fosse o Wolverine, hoje a gente iria falar que ele era o Wolverine e pronto, né? Porque você sabe, o Wolverine tem que ser o Hugh Jackman. Se esse primeiro filme fosse esse cara, a gente estaria acostumado com ele e tal. Não, sei. Olha, eu vou dizer o seguinte, se a turma responsável pelo multiverso da Marvel fosse a turma responsável pelo multiverso da... Se fosse a turma que foi responsável pelo filme do Flash, da DC, ele ia aparecer numa cena de multiverso como o Wolverine, viu, cara? Mas também não fez mais nada, né, tadinho? Não, não. É o pai da Batwoman, cara. Sobrou pra ele, em vez de ser o Wolverine, o pai da Batwoman. Tá aí. Agora sim, ator de verdade aqui, Wim Hames. Wim Hames. O Ludo. Esse cara esteve, tá? O pico da carreira dele, o pico da carreira dele foi... Pico? FGCast, Pireia 3D. Ele estava no Pireia 3D junto com a Betinha Sapá. Esse cara já alcançou o máximo da carreira. Mas ele está em várias Missões Impossíveis, né, Bordel? Ele está em todos, né? Ele está em todos. todos os Missões Impossíveis, tá? Inclusive, acho que no 4 ele faz apenas uma participação ao final do filme, mas ele está em todos. É... Esse cara está em chapéu, vai disfarçar a careca. Eu encontrei com ele quando eu fui pra Los Angeles. Eu encontrei com ele no aeroporto de Dallas. Ele estava lá sentado, ele estava com uma barba, uma barba... Eu quero a Selph, se você não mostrar a Selph... Você foi trocar uma ideia com ele para dela? Não, vou deixar o que ele faz. Eu estava vendo... Ele estava no jornal com um cara de mal encarado. Eu vou lá... Oi, tudo bem? Hello! Cara, ele é o Marcelo. Eu mostrei o Shazam para lá dela. Eu fechei o carro do Shazam, mas não tirei... Ele é o Marcelo. Você foda-se o Shazam. O Shazam é um banana. Eu estava lá suplicando o voto, suplicando por... Vocês não foram assistindo ao filme, pô... Agora ele não. Ele é o Marcelo Osvalas, esse cara do Pulp Fiction. Eu vou tretar com um cara desse? Não, deixa o cara em paz. Ele poderia ser Neandertal com a sua bunda, né? Pô, é... Medieval na minha bunda, não. Então, deixa o cara em paz. Ele estava lá na dele, estava tranquilo, eu fiquei tranquilo. A gente sobreviveu. Ótimo. Tranquilo, tranquilo. Como eu disse, como o Tom Cruise fala no filme, tranquilo, tranquilo. Eu falei, nossa, cara, parece vendedor de eletrônico no Paraguai, lembra? Lá garantia só de óbito. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Mas, como eu disse... Ele fez algum filme que importa? Porque Piranha 3D... Ó, ele estava no Pulp Fiction, eu acabei de falar, né? Que foi... É o FGCast. Esse é um... Tá bom, pai. Por pouco, Piranha 3D é o segundo melhor filme da carreira. É. Mas, além disso, né? Ele esteve no Pecado de Guerra, do Brian de Palma, né? Alucinações do Passado, que é um belo filme também, com o Tim Robbins. Eu já falei. Assista que vocês vão pirar na batatinha com esse daí. Põe no FGCast. Pare! Se não, a mãe atira. Meu Deus, Leandro. Que filme é esse? Oh, my gosh. Oh, my gosh. Vai ser FGCast, eu tenho certeza. É. A filmografia do Sly é completa. É completa. É completa e complexa, eu diria, né? Mas esteve em outro filme que também foi aqui, que é o Conair. Excelente. Conair. Nenhum filme. Não é nenhum Piranha 3D, mas é um filmado. Também esteve no Irresistível Paixão, que é basicamente uma sequência do Jack Brown. E, deixa eu ver aqui, Little Stitch, ele faz voz. E está num filme que está na FGC, que é o Madrugada dos Mortos. Excelente. É verdade. Ele faz amizade com o cara do outro lado. Fica de correr elegante com o patriota armado lá do outro lado. Bom filme, hein? Esse filme tem grande chance aqui na FGC, eu quero deixar bem claro, hein? Está na FGC, você falou? Está na FGC. Tem chance. Eles estavam em Eu os declaro marido e Larry, esse filme é... É um filme sobre bromance, esse filme é meio zoado. Não, não, é dois caras. Para poder abater do imposto de renda, eles fingem que são casados, com Adam Sandler. É meio, é muito cagado esse filme, é muito cagado. Então é isso, o Wim Hames vai voltar em breve aqui no FGC. E a última pessoa que eu vou falar aqui, só para inteirar meia dúzia aqui, é o cara que trocou de cara com o Tom Cruise. Eu estou falando do Richard Roxborough, o braço direito do Wim Hames. O nome dele é... Rochisburger, tá? Richard Rochisburger. É... É... Xburger de pedra. Nunca ouvi falar desse jeito, para não. Por favor. Nada, né? Podemos seguir o cast, né? Podemos dizer o seguinte, ele estava no Moulin Rouge, que é bem legal, Moulin Rouge. Moulin Rouge. Música, música, música. Ele está... Eu vou só citar três filmes que a carreira dele, né? Espontou para o animato, mas eu lembro tão bem dele por conta de um filme assim. Filho da puta de... Vocês estão achando que ele fez... Que Missão Impossível 2 é um filme ruim dele? Não, meus amigos. Porque, ó... Missão Impossível 2 chega a ser... Olha, chega a ser uma obra-prima, perto desses dois que eu vou citar. A Liga Extraordinária. Eu preciso escrever, eu não vou julgar. Não vou julgar. E, ó... Van Helsing, o Caçador de Monstros, com o Wilbur Guedes. Acho que o Van Helsing foi injustiçado por causa do CGI Porco, tá? Também não... Não, cara. Ele é muito, muito, muito. Eu acho que eu sou capaz de arriscar que os dois são melhores que esse filme aqui. Bom, mas... Vocês não acham que ele está a cara do Robert Engel nessa segunda? Olha, assim... Só para eu terminar, ele estava até o último... homem, aquele que o Mel Gibson dirigiu da guerra com o Andrew Garfield e tal. Então, pelo menos... Eu gosto. Bem bom. E no Elvis. No Elvis, ele faz o pai do Elvis no Elvis. Estão vendo aqui agora. Ele faz o pai do Elvis. Puta merda. O pai do Elvis, esse é velho. Vamos lá, Faradão. Você quer citar mais alguém? Vamos cair num filme. Lembrando que... Vamos citar uma pessoa que ganhou dois Oscars, né, desse filme. Né? Uma pessoa que não está acreditada, mas ganhou dois Oscars desse filme. O velhinho que faz ponta. O velho que faz uma ponta. E assim, ele tem cena pra caramba, né? Tem umas três cenas ali, né? Ele não está acreditado no filme? Ele não está acreditado. Por isso que eu não puse ele aqui, porque eu pego o IMDB, a lista dos principais. Está na parte de baixo do IMDB, que entra nos caras que não estão acreditados. Mas vamos lá, venceu... Ganhou o Oscar de ator pelo Silêncio dos Inocentes, que já foi a FGCast. Foi indicado pelo Vestígios do Dia, como ator também. Foi indicado como ator... Eu falei que você assistiu, chamado Meu Pai, só que eu não tenho coragem de assistir. Foi indicado como ator pelo Nixon, como ator coadjuvante pelo Amistad, como ator coadjuvante pelo Dois Papas, e venceu como ator pelo Meu Pai, mas eu também... Meu pai está na minha lista, eu não tenho coragem de... Não, cara, não entro mais em filme de vibe, doença. Pode estar maravilhoso, mas, sabe, minha vida já é complicada o suficiente para eu ficar com ele. E na... Qual o nome daquela mãe que fez ensaio sobre a cegueira, que ela tem Alzheimer's? A Julianne Moore? Julianne Moore. Fica fora, né? Tem um filme que a Julianne Moore tem Alzheimer's. Ah, também estou fora disso. Puta merda, cara. Que filme... Eu vi aquele filme, eu nunca mais fui o mesmo. O filme é meu irmão. Tem filme que eu prefiro não ver, cara. Ele sai do Meu Pai e eu não tenho forças. E está em três filmes do Thor, né? Nos três primeiros filmes do Thor, para variar. Inclusive, um deles já foi em FGCast. Já foi em FGCast e vai voltar muitas vezes. Agora sim, Bordela. Lembrando que hoje você é o responsável por contar para a gente as coisas incríveis, inacreditáveis, que acontecem em Missão Impossível. Os grandes... Não sei se lembrar, galera, sobre esse filmaço do cinema. Olha. Aço, aço. Impolgue-nos, nos, nos, nos. Impolgue-nos. Como eu disse, né? Esse filme é que nem o Missão... É que nem o Sexta-feira 3 e 5. É o que a gente tem que fazer para poder fazer os outros. Porque senão, né? A gente fez o sim. Eu sou obrigado a dar um aviso de spoiler. Se você não viu ainda o Missão Impossível 2... Ah, e o André Pereira mandou um superchat lembrando que o Bing Reigns está em Vivendo no Limite, que também está na FGC. É um puta filmaço. Bem, obrigado. Olha como é que funciona, André Pereira. Ele mandou três vezes esse texto. A gente ignorou. Ele mandou o superchat. Votem em Vivendo no Limite, FGC. Seja bem-vindo. Obrigado pelo superchat, André. É isso aí. Votem lá, tá, Bé? Depende de quando você está vendo esse vídeo ou esse áudio. Ainda dá tempo de votar para que elas ficam 8, hein? E é um puta filme, hein? Puta filme. Teve aqui, alguém no grupo já comentou que a gente já jogou esporte de todos os nossos gostos na apresentação da FGC, né? Eu já deixei bem claro que quem conhece a FGC sabe que isso não quer dizer nada. Nada. É, a gente pode fazer algumas escolhas assim. Às vezes é só para tirar na frente. Vamos lá. Paradeira. Quem não viu esse filme vai parar agora, vai ver. Ou não, não faz diferença. Não, olha, eu vou fazer um favor para todo mundo. Olha, você está afim de assistir o Missão Impossível. Não faz isso, não. Fica aqui com a gente porque eu vou falar tudo e mais um pouco desse filme. Você não precisa passar por essa tortura, tá? Você precisa ver o 2 para assistir o 3? Você vai boiar no 3 e não vai entender nada? Não. Você não precisa ver. Olha, você pode passar para o lado 1 e 3. Se você ver esse, você não vai ter vontade de ver nenhum outro. Então, esse é o problema do 2. Ele mata a sua vontade. A gente não estava falando desse filme. A gente podia falar do 1 e do 3. Não, mas... Eu viro e mexo e falo... Esse complexionismo todo que vocês têm aí. Ah, não. Eu viro e falo vamos pular Superman 3 e já vamos para o Superman Return? Oh, nerd. Esse 3 é bom. Não! Richard Pryor, cara. Eu vejo qualquer filme de Richard Pryor. Nossa senhora. Vai ver a pura e atrapalhada de um herói. Vamos lá. Missão Impossível 2. Meu Deus. Esse é um filme, né? Esse é um filme que começa em Sydney, na Austrália. Aliás, o filme inteiro é quase todo rodado em Sydney, tá? O filme está na Espanha? Na verdade, está em Sydney. Um abraço, um beijo para o Dr. Lucas. Nosso mestre de gás será australiano. Passa lá, tira umas fotos dos locais do filme. Manda para a gente. Teve no Brasil, mandou aquele vamos marcar. É, eu tenho um amigo meu que está na Austrália também faz isso. Vai, vamos lá. Segue. Mágoa, mágoa está aqui. Eu ia fazer nhoque para ele aqui. Mágoa, a gente guarda. O filme começa em Sydney em uma farmacêutica. E você tem um russo narrando, né? Que ele está falando, olha, eu trabalho com criação de droga aqui, né? E para criar essa nova droga que a gente está criando, na Belerofonte, A gente precisa criar uma doença, né? Que é a tal da quimera, que ele usa o mito grego lá do Belerofonte que matou a quimera, lá, 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 lá. Enfim, matou o monstro. Então, a ideia é o seguinte, a gente precisa criar uma droga, vamos montar uma doença fodida para ver se essa droga dá conta dessa doença fodida. E aí a gente pode lançar essa droga no mercado. E ele está falando, Essa narração está... Você está assistindo esse filme e impossível não começar a lembrar de bora de Covid agora, né? É, né? Caralho. Você está insinuando que a Covid foi fabricada, Leandro Valena? Eu não estou insinuando nada. Existem três hipóteses. Eu só vi relatos aí. Duas delas são de ser fabricadas. Uma delas é que pulou de um bicho poto. Mas vamos lá. E ele está falando, esse russo, ele está falando com um tal de Dmitry, né? E fala, olha, encontra comigo e vamos para Atlanta que a gente vai para o CDC, né? Que é o centro de diagnóstico, o centro lá que comanda a parte de doenças lá nos Estados Unidos. E você vê ele se injetando, né? Depois você descobre, ele se injetou com a doença para poder contrabandear um vírus mortífero, né? 20 horas. E ele marca 20 horas. Quer dizer, ele tem 20 horas para tomar o remédio. Se não... Chega lá, refira um pouquinho de sangue dele, toma o remédio e está tudo bem. Está tudo bem. O que pode dar errado? O que pode dar errado? Bom, a gente descobre que esse tal de Dmitry com quem ele está falando é o nome que o Ethan Hunt, que é o Tom Cruise, ele usa como contato com o Russo. Então, aí senta o Tom Cruise do lado dele no avião. Uh, então... Uh, Dmitry, então... Bababai, papapá. Ficam lá conversando. Só que você vê que o avião começa a dar pau, né? Você tem um cara que está de piloto, começa a mexer nas coisas do avião. A pressão. Isso. E aí caem as máscaras de gás. Só que as máscaras de oxigênio, que na verdade tem gás e o pessoal começa a desmaiar. Tudo batizado. Aí só o piloto, o Russo, o Ethan, e tem mais uns dois ali que estão acordados, que ficam acordados. Aí você descobre que esses dois são da equipe. Você fala, pô, o Tom Cruise está fazendo a extração do cara, né? Vai fazer uma extração no ar, né? Pô, que loucura e tal. E aí a gente descobre, né? Você fica me chamando de Dimitri, né? O Tom Cruise fala. E aí, hã? O Tom Cruise mata o cara, né? Dá uma... Aí você faz... Uou! E aí quebra o pescoço do cara. Faz aquela morte preguiçosa de filme, né? Faz assim. É, todo mundo quebra o pescoço. Ah, quebrar o pescoço é a coisa mais fácil que tem filme, né? E aí a gente descobre que o Ethan é um cara falso. Ele tira a máscara, né? Ele tira a máscara e cresce 20 centímetros. Você vê que o... Não só a máscara, mas também tem um bagulhizinho pra mostrar aqui da... Ah, tem o chipzinho. É, o chipzinho pra mudar a voz. O John puxou isso do Outra Face, né? E tinha o chipzinho que mudava a voz. Não vamos comparar com a Outra Face que é tão diferente. Não, eu vou comparar com outras coisas ainda. A gente descobre que o Ethan Hunt é falso, né? Então é o vilão que tá usando uma das máscaras de trocar o rosto. Aliás, isso é uma homenagem ao Moscou contra 007. O Tom Cruise já foi vilão em algum filme? Ele já foi um escroto. O do táxi lá? Qual que é o nome do padrão? Ah, o colaterão. Colaterão, colaterão. Boa, né? Boa, né? E... E... Esse é uma homenagem ao Moscou contra 007 que é a primeira cena do filme. Você vê o Tom Cruise... O Tom Cruise... O Sean Conner entrando, fazendo a missão. Você fala... E aí o Sean Conner morre, né? Você fala... Caralho, velho! E aí o cara vem, arranca a máscara, tava disfarçado bom. Enfim, o vilão matou o russo, roubou o remédio e se pica. Derrubou o vilão, velho. E ele se pica. E ele explode o avião com todo mundo dentro, né? Porque ele mexe pro avião perder o combustível, pra descer a altitude. E aí eles pulam, né? De paraquedas a equipe do cara. E o copiloto, quando acorda, só vê a montanha chegando. Boom, explode. Se ele tivesse um bote, ele pulava. Ele pulava, né? E aí cai no chopecinho. Aí o filme corta pro Ethan Hunt escalando. E aí temos, né? Tom Cruise querendo desafiar a morte mais uma vez, né? E essa cena, ele tava lá, naquelas pedras, né? Com... Com... Ele tava todo cabeado. Mas... Eles tiram os cabos digitalmente. Mas o cara foi lá. Tem o... Tem o... O dublê que faz algumas cenas, né? Tal, por lá... A cena que ele escorrega é o dublê, né? Fica pendurado por um barco, é o dublê. Então, o padrão do filme... Mas ele foi lá e se pendurou. Ele é foda. Que homem foda. É. Então, todo filme, eu não sei a partir de qual que aparece que... Ou seja, de todos os... Do... 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 Esse 2 foi ideia do Tom Cruise. Não tava. Não tinha ainda essa... O Tom Cruise falou que não gostava de trapaça. Que isso aí era trapaça. Que as pessoas veem... Tá certo que quem procura vê mesmo, né? Em filme de ação. Mas as pessoas sabem que não é ele. Dá pra ver que não é ele nas cenas. E isso é uma... Peraí. O S Criativo, né? Deu um superchat aqui dizendo... Ving Reims não está em O Corvo. Mas vote! Fica a dica. É o Corvo, hein? É outro puto filme. O Corvo é a gente ação da Vanya. Não é dele, né? É, ele ainda não era membro quando a gente fechou a FGC. Mas assim... O John Woo não queria que ele fizesse as cenas. Ele falou assim... O John Woo tem medo de altura. Começa que o John Woo tem medo de altura, né? E ele falava... Não, eu quero... Um monte de cena ele teve que insistir com o cara pra ele deixar ele fazer a cena de ação. O cara gosta. Gosta da adrenalina. E outra coisa. Se você for pelo... Do John Woo, entendeu? Se você assiste Outra Face, lembra daquela sequência no final que você explode o barco e você vê em close os dublês do Travolta e do Nicolas Cage? O Nicolas Cage tem cabelo. O duplê tem cabelo. Você vê que são dublês. Você vê a cara. Mas você tá empolgado no filme e dá pra passar. Não, mas você vê que o John Woo ele não quer nem saber se o cara tá perto ou se tá longe. Foda-se. Eu não me incomodo. Se a gente tiver um filme que, sei lá, a Viúva Negra tá pulando de bigode não tem problema. É, mas o Tom Cruise tem problemas com isso. É, mas o Tom Cruise fala isso é trapaça. Eu não quero... Por isso que o pessoal faz greve. Porque ele tá desempregando eu quero que o público me veja. Eu quero que o público veja o que eu tô fazendo. Beleza. Enfim, ele tá ali escalando, né? E tem todo o lance que ele escorrega, ele abre o braço, ele sobe e tudo, né? Então você tá do lado. Ele fica assim. Quase morri. Dá aquele sorrisão. Dá aquele sorrisão. Meu Deus. O promo da MTV dele com banho de estiletão bom, cara. Mas, enfim. Ele tá ali, ele chega no topo da montanha, aparece um helicóptero que dispara um míssil. Pum! Cai o míssil assim. Tem um óculos dentro. Aí ele pega o óculos. É da Oakley, né? Foi pra promover o óculos da Oakley, né? Inclusive, a Oakley bancou óculos nesse filme e no filme do X-Men, que era o óculos do Scott. Quem viu o FGCast de Homens de Preto, né? Sabe que eu tenho até hoje. Até hoje, meu óculos. Homem de Preto é Ray-Ban, né? Homem de Preto é Ray-Ban. Aquele de a Oakley é feio pra cacete. Na época era muito maneiro. Era fã. Nunca achei bonito. Além do que é perigoso aquela põe esporte. É, então. Aí você tem, né? Todo o negócio assim do óculos que ele recebe a missão, né? Olha, você tem que recuperar o vírus, o Chimera. Você tem que utilizar a Naya, né? Que é o personagem. Você tem que recrutar ela. Não utilizando o jeito que ele utilizou, na verdade. Exato. Não, você tem que recrutar ela. E você pode usar quem você... Mais dois caras que você quer. Nós vamos chegar lá. Mas utilizou ela pra ele e ainda obrigou ela... Não. A ideia é... O que vem pra ele na hora é você tem que recrutar a Naya. Ponto. Ali ainda não tinha explicado o que era a missão. A missão era... Não explica o papel dela na missão. Ele falou, ó. Você tem que recuperar o Chimera. Você tem que... Sua equipe vai ter três pessoas. Só que uma delas tem que ser a Naya. As outras você pode botar quem você quiser. E aí vem pra Sevilha e vem me encontrar. E você escuta a voz e você fala, pô, eu conheço a voz, né? Inconfundível, né? Que é o Anthony Hopkins. Marcelo do Wallace. Olha só. Quem não assistiu... Spoiler, tá? A nova série do Schuaza da Netflix. Que ele tá com a filha dele. São espiões, tá? E... True Lies. True Lies, né? Só que... A filha do Schuaza é espiã e ela faz o serviço. Ela faz o serviço. Entrou no personagem... Spoiler. Você vai lá e faz o serviço. É profissional. É só isso, cara. É profissional. Pô, vai matar pessoas, tudo bem. Agora... Ah, ué. Fazer um... É, né? Não pode. Mas vamos lá. Aí o filme, né? Faz a abertura, Missão Impossível, penini, penini, toca a musiquinha. É... Sevilha. Já estamos em Sevilha. É Austrália... A única parte boa do filme... Acabou. A parte boa do filme acabou. A parte boa do filme acabou aí. Acabou aí. Tocou a musiquinha. Obrigado. Tocou a musiquinha. A cena dele na montanha, subir na montanha é bacana e tal. Você fica empolgado. Vai explodir em cinco segundos. Ele ainda olha pro óculos. Ele olha pra câmera. Isso não seria férias. Espera quatro segundos e aí joga o óculos. Já gosta. Aí cai a musiquinha. Mas beleza. Até aí. Tá legal, né? Tá empolgando. Aí vamos pra Sevilha. Que na verdade é Austrália, mas estamos lá na Sevilha. A partir daí o filme fica uma baba. Uma baba. E aí começa um evento de flamenco. Lá tá tendo um evento... E aí o Ethan vê a Naya e ele se vê e olha por... Por entre os dançarinos de flamenco. E ele dá aquele olhar de... E ela dá aquele olhar de... E ele com aquela cara de... Quero te comer. Ela me comas... Só com olhares. Só com olhares. E aí ela vai roubar o cofre. Ela sobe pra roubar o cofre. Porque a mensagem falou... Ela é uma ladra. Ela vai roubar o cofre. Só que quando ela chega... Ele já tá lá dentro. Fala, ó... Você veio aqui, então. Você precisa roubar o cofre, mas... Não é por aí. Tem que roubar em outro canto. Aí eles caem na banheira. Porque tá passando segurança. Ele sabotou ela. Ela teria roubado. Ele sabotou ela. Ele sabotou ela. Isso. Ela fica montada nele e tal. Ai, cara. Eu achei tão puto. Eu falei, cara, que merda, cara. Eu vou fazer a pergunta. Convence você? Não, né? Então... Cara, a gente falou de James Bond, tá? O Sean Connery, com 80 anos de idade, com a mulher do Michael Douglas, naquele filme lá do Aquele Ladrão de Banco, que eles também ficam nessa de dançar e se explicar. Convence muito mais que esse. Convence mais que esse. Assim, não convence, mas convence mais que esse. Mais que esse. Vamos lá. Então ele assiste ela roubar, né? Só que aí ele fala, não, não faz isso. Fazer o quê? Bum, pum, dispara o alarme. Quer dizer, uma mega ladra num anjo dos paranauê de alarme, né? Mas tudo bem. É verdade, ele dispara o alarme com o aperto do botão, né? Não, não, ela dispara porque ela bate o... Ele que disparou. Ele mostra que ele disparou. Ele mostrou o devolho. Ele falou, eu disparei o alarme. Eu sou cusado. Ele mostra. Sim, mas na hora parece que ela que fez, né? Parece que é, mas não foi. Mas aí o que que acontece? Vem o segurança e fala, não, não, não. Tranquilo, tranquilo. Eu comecei a rir tanto com aquilo, cara. Mas ele fala assim, ó, eu sou o cara de segurança, contratado aqui pelo cara do lugar. E ela é minha funcionária, gente. Eu tava testando o sistema de segurança. Ah, tá, beleza, tal. Aí ele faz ela devolver o colar, cara, fica com a pistola, né? Ele fala, eu queria ver se você era boa no lance. Aí, ah, tá, vai te catar, tá, fica... A pistola vai embora de carro, né? O filme está à noite, ela vai embora de carro e ele segue ela. Parece que tá meio-dia. Não, fala dela. Você conhece a Austrália, tem fuso horário. Mas é Sevilha, cara. Ele tava em Sevilha. Porra, vai ver que eles saíram na pele. E essa cena é de filmar na Califórnia. O pouco antes do sol nasceu. Eles saíram na... O pouco antes do sol nasceu. Pum, meio-dia. Vamos lá, vai. Aí ele persegue ela de carro, né? E aí temos a grande perseguição. Não, ela já é um Porsche, uma Ferrari. Um já arrebenta o carro do outro ali. Ela fala, quer conversar? Primeiro você tem que vir parar aí. Porra, eles tentam se matar. Eles tentam se matar. Não, eles tentam se matar. Primeiro que arrebenta os dois carros ali, fodidos. E assim, porra, você tem que ir por um taia. E vem no outro lado, lá no sentido... Cara, mas já começou... E isso que eu falo... O cara dela tá sendo... O cara dela tá sendo totalmente detalhista. Mas isso é nos primeiros cinco minutos do filme. É, pode que a gente vai no... Não, isso é uns 20 minutos, gente. Não, é no início, cara. E eu já fiquei assim... Puta, cara, que merda, cara. Aquela cena do carro, bicho. O que acontece? Ela perde o controle, né? Eventualmente ela perde o controle. Os dois perdem, né? Ela ia morrer, né? Os dois começam a virar. Não! Ele tenta salvar a menina batendo o carro no dela. E aí tem a cena que os dois carros começam a ficar derrapando sozinhos. Rodando, 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 rodando. Ele rodando, rodando. Eu me senti que eu tava no Twister, sabe? Que pega os carros e fica rodando, assim. Aquele mesmo do DiCaprio e o gato, assim, sabe? Rodando, rodando. Sim, sim. E infinito, né? Um loop infinito desses filha da puta rodando. E ela com o cara de... Opa! Ai, estou com medo. E ele com o cara de... Ó, estou preocupado. Estamos rodando. Olha só, todo mundo já viu filme em que o carro fica no penhasco, assim, né? Carro, ônibus, né? Jurassic Park. Jurassic Park. O próprio Missão Invitável 7. Uma coisa que você não faz num carro que tá no penhasco é sentar os dois no banco que tá pra cair e ficar um em cima do outro, assim, montando e... Não, não, não. Mas aí mostrou o seguinte... Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Não, mas mostrou que o carro não tá caindo. Ele tá só... A porta abriu. A porta abriu. E ela ficou balançada, segundo a maçaneta da porta. E aí ele vai e puxa ela. Ela quase cai no penhasco. Ele vai e puxa ela. E aí, assim, o dele, ele puxa ela pro dele. O dele tá... Se o carro dela cair, foda-se. O carro dele ainda ia ficar. Mas aí ele já puxa ela pra cima e já tá com beijo nela. Putz, tá me engrossado. Ele quase matou ela e ela ama ele. Ela ama. É, ela ama. É amor, é amor. Já tá com beijo e já vai pra casa com ela. Ela não perde tempo. É amor, ele se ama. Não julguem amor, só tão crio. É amor, amor, amor. Ah, e ela fala uma coisa. Ah, você é espião. Você fala, opa, ela não gosta de espiões. Por que que seria que ela não gosta de espiões? Né? E aí vem o Anthony Hopkins, né? Ele vai conversar com o Anthony Hopkins, né? Depois daquele... Do coito, né? Todo pimpão, já energizado lá. Walk of shame, boa. Vai falar com o Anthony Hopkins. E o Anthony Hopkins é o chefe. Não é aquele mané. Depois a gente descobre o que é, né? Mas, enfim. É, no filme 7 a gente descobre o que continua sendo... Porra, você vai falar no filme 7, não? Não, não, não. Não, não, não. Não estou falando. Aí o Anthony Hopkins fala, ah, mudou o chefe. Então aí o Anthony Hopkins fala, olha... Ele explica o caso do Russo, né? O Tom Cruise é um cara que conhecia o Russo, esse era o seu contato, papapá. Era para você ir. Mas como você estava tirando férias e você não avisou onde você estava, a gente teve que mandar outro alguém no seu lugar. E aí ele foi que nem você, mascarado e tal. Aí ele fala, o cara, né? O Shannon Rose, que é o... O Wolverine não foi, tá? E ele estava virando o picareiro. Isso. Aí ele foi disfarçado e o avião explodiu e tal. E o Ethan fala, ah, acho que ele roubou a quimera para lucrar. Porque ele sempre foi filha da puta. Ele era um cara que sempre matava, em vez de fazer a coisa na surdina, tá? Ele é um... Ele é psicopata. Ok, também acho, o Wolverine fala, ela era caso, a Naya era caso do Xan. Então eu quero que ela finja voltar para o cara, ficar com ele para relatar tudo para você. Aí o Tom Cruise... Fodeu. Naquela coçada aqui. Naquela coçada. Falei, puta, men. Estou apaixonado. Conheço ela há 12 horas, ela tentou me matar e eu estou apaixonado. Estou apaixonado. E aí vem o Henry Hopkins. Dermir com o homem e mentir. Ela tem treinamento porque ela é mulher. E aí? Você acha que isso vai ser difícil? Ele vira para o Tom Cruise. Vai ser muito difícil ele. Isso aqui não é missão difícil. Isso é missão impossível. Cara, é... Aqueles momentos que você pede para ser surdo, né? Mas vamos lá. O Ethan abre o jogo com a Naya, né? Fala, olha... Vai lá e dá um repeteco. Está valendo. E aí rola uma PR, pá... Uma briga. Pama e ela topa. Ah, por quê? E porra essa? Proposta desse... Ai, meu Deus. Vai pegar minhas pãs. É, você está nela. Foi, mas vai morrer gente. Tá, tá bom. Vai, vai, vai. O Ethan põe um chip de rastreio nela, que vai falar, ó, vai ter um GPS o tempo todo pingando aqui. Um satélite só para você, ninguém mais vai... Só para você. Você vai ter um satélite para você. Eu não te dou joias. Eu não te dou colares, nem flores. Eu te dou um satélite. Ah, e não pega no Scandos, cara. Isso é muito foda. Não! É um satélite exclusivo. Super exclusivo. O que acontece é... O Ethan forja uma prisão, né? Para atrair o Sean, né? O Sean estava monitorando, sempre procurando por ela. Porque o lance é... O Sean é perdidamente apaixonado por ela. Ele é um stalker dela. Tomou uma chave. Convenientemente. Então, ele vê na lista que ela está presa em Sevilha. Ele... Vou tirar ela de Sevilha e levá-la para a Austrália. Nisso, o Ethan monta a equipe dele. O Billy e o Lutter. O Lutter é o Vinny Rames, que volta do filme anterior, né? É o que sobra, né? Do filme anterior também. E o capanga do Sean desconfia, né? Fala, pô, a gente acabou de fazer o serviço e ela aparece assim do nada, né? Mas o cara está cego de amor. Cego de amor é uma coisa, cara. E o cego de amor, o que que faz? Treta com o capanga e corta a ponta do dedo no capanga. Cara, se você tem um amigo apaixonado por uma menina que não é boa coisa, não te anta, cara. Fica na sua. Deixa a natureza seguir seu rumo. Não se mete, que você vai perder a amizade, cara. Amor é forte. Cara, é sempre uma... Eu vou dar uma dica, sabe? Discussão entre casais, seja marido e mulher, seja namorado, discussão. Deixa. Deixa que o tempo resolve. Não se mete. Porque uma hora... Agressão não, você denuncia a agressão. Não, não, não. Que uma hora... Ah, não sei. Ah, você vai rolar porrada. Estou falando briga normalzinha. Ah, ele é um trapa, não quero mais... Sabe, aquelas reclamações que a gente põe? Sim, 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 sim. Não se mete. Porque é o seguinte. Se você se meter, cedo ou tarde eles fazem as pazes e o filho da puta fica sendo você. Que filme que é que o cara fala assim? Como é que está a esposa? Ela fala assim, parei. Ufa, aquela puta, todo mundo pegou. Aí o cara fala... Uma semana depois o cara caminha de volta. Aí fica cheio de climão de merda. É. Então, deixa. A não ser se está rolando porrada e tal. E outra história. Não, não. Entendeu? E ainda o cara diz... E você tem que entender. Ele vira pro capã, que nós descobrimos que deve ser um eunuco, né? Ele vira pro capanga. Você não entende. Pessoas têm necessidades como o sexo. Tipo, eu adoro com ela. É uns papos. Uns papos loucos com o papo. Cara, é muito ruim esse filme. Cara, é muito cagado. É muito cagado. Então, eles vão pra uma corrida de cavalo. Que é onde o... O Sean vai fazer os contatos com... Não se encontrar com o cara. É, de fazer lance do... Não, 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 não. Isso. E na corrida de cavalo, o Ethan passa pra ela... Um ponto, pra ela ficar com ele na orelha. E ela dá a linha de tudo. Ela fala tudo do Sean e tal. E o Ethan tá vendo o Sean negociar com o dono da farmacêutica. Que é o Brennan Gleason, por sinal. Indicado esse ano a Oscar de coadjuvante. Pelo Banchees of Inishment. Banchees, tá. É, tava no coração valente. Pô, puta ator. Ele desperdiçado nesse filme, né, gente? De boa. O que que o Tom Cruise vê? Ele vê que o Sean coloca... Ele tá mostrando uma foto no Memory Card. Ele pega o Memory Card e põe no bolso. Ele fala... Naya, a fana do bolso esquerdo. Tá lá. Traz, que a gente vai usar a tecnologia de última geração. Câmera digital, que é um troço desse tamanho. Botar o Memory Card, que desse tamanho já tem uns 2 megabytes, aquela merda. Ó, melhor que essa, só do Blade Runner, que a foto você vê... Você faz um 360 dentro da foto. Aí ele joga a foto e ela fala... Devolve no bolso do cara. E a idiota coloca no bolso errado. Mas o que que é isso? Ela até pique... Péssima. Isso, ele copia, né? Ele vê que o Memory Card é um processo de contaminação. Ele fala, ó... Ele se borra todo. Então, ele se borra quando vê aqui. Ele fala, ó... Pica a mula. Vaza. E aí, quando ela devolve o Memory Card, ela põe no bolso errado, né? Põe no outro bolso e o cara saca. Cara saca. O dono da empresa lá, da farmacêutica, tá indo pra casa. Aí ele olha, abre o jornal dentro do carro, da limusine. Ah, notícia da morte dele. No jornal. Aí, ele é atacado... É um jeito de matar alguém. Já manda imprimir o jornal antes. É. E aí, ele é atacado com gás, né? E a Naya encontra com o Ita na casa do Xan. Ele fala, não, eu vou... E ele fala, vou cobrir a tua. Tá de boa, tal. Me fala o que você descobriu aí do Xan, mais, tal. E ela vai dando a linha. Enquanto isso, o dono da farmacêutica, ele vê o Russo. O Russo que tinha morrido. E aí, a gente descobre. Ele confessa que ele infectou o parceiro do Russo pra testar a doença. O dono da empresa infectou. Porque ele quer uma doença que é lastre pra poder viver a cura. Só que o Russo tinha levado toda a cura. Tinha se picado com a cura. Então, a gente descobre que o Russo, na verdade, é o Ethan Hunt disfarçado pra pegar as informações que precisava. E o Ethan que tá na casa do Xan é o Xan. Então, tipo, a Naya se entregou nessa, né? Se fudeu. Ele puxa ela no cantinho. Fala, fica aí. Fica aí, tipo, o outro. E é o cara. Todo mundo tem essas máscaras. Essa merda vende na farmácia. E a gente, até já saca isso, porque ela vai beijar ele e ele vai pra trás, né? Ele não beija, né? Porque ele tá magoado. Porque ele tá magoado. Por causa da máscara. E da máscara. Por causa da máscara. É verdade. A máscara é foda, mas não vem com... Não dá pra beijar. Ele até faz assim, nesse lado, você pensa. Olha, ó. É, entra numa daquelas... Vamos fazer assim, um fag. Puxa só o seu lábio, só assim, né? Mas vamos lá. Qual que é o plano do Ethan Hunt? Ele vai entrar no laboratório e vai matar o vírus. O problema acaba se eu acabar com o vírus. Então vou lá, vou matar o vírus que tá todo lado. Guardado no laboratório. Pronto, acabou. Só que o Sean tá ligado. Tem que entrar com o estilo. Tem que entrar com o estilo. O Sean tá ligado. Ele já sabe que o Ethan sequestrou o dono do laboratório. Sei lá como, mas ele sabe. E ele manja até qual vai ser o plano do Ethan Hunt pra entrar no Lair. Porque ele fala, o Ethan Hunt não vai entrar. Ele não gosta de matar. Então ele não vai entrar lá embaixo, metralhar todo mundo e foda-se. Não, ele vai fazer algo completamente escapafúrdio. Ele fala isso, né? Pra poder entrar lá e boa. E realmente, a ideia é entrar pelo Atio. Ele tem 40 segundos pra entrar. E nessa brincadeira ele vai ficar 8 minutos sem contato com o Lair. 40 segundos pra entrar, soltar o cabo, recolher o cabo antes de fechar. E o mais incrível é que quando tá recolhendo o cabo, o cara tá no helicóptero, o negócio recolhendo, ele vai, 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 recolhe, recolhe. Ele podia subir com o helicóptero. Subir com o helicóptero, eu também acho. Vai, vai. O que você tá falando? Vai, sobe com essa porra desse helicóptero. Aí o cabo sai bem na hora que o negócio fecha. Tem, é, tudo no timing perfeito. Tudo no, né? É, não, porque tem que ser em cima na hora. Senão não tem gás. E repetem basicamente a mesma cena. A cena do primeiro, né? Ele faz a cena de... O primeiro filme é épica. Não, 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 claro. Sim, né? É uma referência. Aí o que que acontece? Ele vai ficar 8 minutos sem contato com o Ving Reigns. Sim, sim. Enquanto o Ethan tá entrando por cima, o Sean tá entrando por baixo. Ele tá lá metralhando os guardas, tá? Não estaria essa. Ah, tá, tá. E o Ving Reigns, ele vê, ó, a Naya tá no prédio, tá lá, tá bipando. O GPS, só que ele ainda vai levar 5 minutos pra recuperar o contato com o Sean, o Tom Cruise. O Ethan elimina quase todo o vírus, faltando uma pistola de inoculação. E quando vai chegar na última pistola, né? Chega todo mundo e começa o Mega, tira a teia no laboratório. O cara chega e fica pistola. É. Fica pistola ao ver o Tom Cruise segurando a pistola. A pistola. E aí ele tira pra todo o que é lado e chega a nossa gatinha. E aí eles tentam explodir o Ving Reigns, né? Comunicação com o Ethan. Fica mais tempo ainda sem conversar com o Ethan. E aí o Sean mostra... O cara tá no prédio. Falando no vídeo, cara. O Sean mostra que o cara tá no prédio, né? O Sean mostra que tá aqui. Ele fala, ó, ela tem que pegar a pistola e entregar pra mim. E aí o Lu... Ela tá no prédio. Ah, vá. Ah, vá. Aí a Naya vem, né? Porque eu falava, ah, você não tem consciência, você é apenas uma larga e tal. O que que a Naya vem? Olha e fala, não. Ela pega a pistola e ela se infecta. Ela foi espeta pra caralho. Aquilo é um... Porque ela entra na pistola e o cara ia matar ela. Ia matar ela. Certeza. Corno não perdeu. Certeza. E aí o que acontece... Ela colocando, ela sabe que pelo menos ela ganhou 20 horas ali. Sim. E ela... Assim, ela impede que o Sean mate ela. Ela distrai o Sean de matar o Ita. Entendeu? Porque aí o Ita aproveita pra... Não sei se ela pensou nisso. Ali ela preserva... Não, não. Mas eu tô falando. Tudo que ela fez, né? Impediu que o Sean mate. Distraiu o cara de matar o Ita. E agora ela fala... Agora eu tô valendo 74 milhões. Você vai me matar? Daqui a 20 horas ele poderia. Mas ela fala que eu não tenho vida. Muito bom. É... Aí o Tom Cruise explode, né? Ele explode o laboratório. Abre uma saída, assim, pra ele. Ele fala... Não, mas o pior não é isso, para dela. O pior é ele falando, assim, essa cena... Mais uma vez, voltamos à novela da mexicana, né? Não, você tem que ficar viva. Primeiro ela fala assim. Ela pega a arma. Fala, atire em mim. Me mate. Pois eu tenho que morrer. Ó, Tom Cruise. Ele para, segurando a arma. Eu vou atirar, eu vou atirar. Não! Você tem que ficar viva, amor. 20 horas! Fique viva! Ah! Ele pula e se atira. Puta que pariu. O pariu... Se não fosse o FGC, eu tinha desligado essa hora esse filme, cara. Teletramaturgia mexicana, na melhor coisa. Eu lembro que depois dessa cena foi a hora que eu dei uma apagada no cinema. Mas vamos lá. O Ita olha e fala, só tem um paraquedas... O meu paraquedas só vale um. Não é o paraquedas do Batman, que eu posso contar com mais pessoas, né? Só vale pra mim. Então, o Ita pula e fala, vou conseguir a cura, né? Ele pula pela janela, né? Usa o paraquedas. O Ita invade o complexo do dono da farmacêutica, né? Porque aí a venda da coisa vai se dar lá, nesse complexo. A Naya... O cara, o... O Shanlarganaya, pela Austrália, fala, deixa ela num lugar cheio de gente. Porque ela vai criar uma demanda. Ela vai criar demanda. Ela vai se infectar e vai infectar a Sidney. Ele entra no complexo, né? O Tom Cruise entra lá e começa a distribuir bordoada de... Olha... Aí que é foda. O Mau falou no início que o cara do avião morreu quebrando o pescoço. Tem uma hora que ele tá em cima de um ferro, ele põe as pernas do cara assim, só faz tic-tic, e já mata o cara. Não, mas eu vou para o Inês, daí ele cai em cima do cara e o cara tá vivo ainda. Nossa, mas as porradas... As porradas... Não, ele faz as porradas... Eles querem fazer plasticamente... Facão do Gaio, bomba voando pra tudo que é lado em câmera. Não, calma, bomba ainda não chegou. Mas assim, é tudo da forma mais exagerada possível, sabe? É, cara... Passa da conta, passa da conta, entendeu? E aí, enquanto a transação é feita e o Inês invade, ele entra, abre uma salinha, o que que ele encontra? Pum... E aí você tem pombo, e tem explosão, e pombo... O John, o John gozando lá nos... Então, vamos lá. E o que que é que... Como eu disse, né, eles vão soltar a Naya no meio da população, e ela... A Naya, ela pretende se matar se o prazo chegar perto do fim. Ela já tá ficando ruim, ela não vê sentido e... Assim, os caras largam ela, ela não vai dar jeito, ela se joga ali do penhasco e acabou, né? Mas a ideia dela é pular na água, ela acha que isso resolve, não podia dar merda. Não, pra gente é legal. Ela vai se matar e cair no mar pra ninguém pegar o corpo e tentar tirar a água. Mas o vírus na água, a gente não sabe qual é a reação do... Ela podia espalhar mais a merda. Mas vamos lá. O que que acontece? O Sean renegocia, né, o esquema. Ele quer 51% da farmacêutica. Eu vou ser o dono dessa porra, eu vou ser milhão biardário. Quando ele tá falando isso, bum, explode a porta da sala. E os caras, olha o que que aconteceu. Aí você vê no meio da fumaça, o cara olha só que eu tô com o Tom Cruise. Passando, em câmera lenta. Nossa, cara, que merda, a parada dela. E aí os capangas saem atrás do Tom Cruise. Fala dela, você é culpado de tudo isso, sabe disso, né? Você é culpado. Cara, é esse pra fazer os outros, senão... Mas vamos lá. Eu não quero fazer os outros. Ah, mas os outros são bons, os outros são legais. Agora vamos lá. O que que acontece? O Ita enfrenta o capanga maior lá, o cara do dedo cortado. Importante. Dedo cortado é importante. Ele se enfrenta... Só um pouquinho, só um pouquinho. É, ele se enfrenta lá, no final o Ita joga uma granada. Pode, mais uma sessão do complexo. Esse bandido é bem merda. Também, né? Ele corta... É merda, merda pra caralho. Eu já fiquei mais cortando a unha do que aquela média. Não, ele tá lá pra apanhar. Ele só apanha. Ele só apanha. Não, mas o cara só tirou a tampinha. Só vai ficar uma semana que você jogava videogame. Isso. Ah, lá, merda. Mas... Porra, arranca o dedo do cara. Não, eu quero... Você passou dois dias que cortou o dedo do cara, né? Ainda tá doendo essa porra, né? Dói ele na hora. Sem contar, mas... Cortar charutos é muito, muito manjado. O cara é muito manjado. E aí, o que que acontece? O... Chega o Capanga trazendo o Ita, né? O Ita todo fodido. Traz pro Xan, né? E assim que eles... Assim que eles tão trazendo o cara, o Bing Rames e o outro cara lá, o cara dele... Eles saem com o helicóptero. Eles vazam. Ah, deu. Vai. Tá acontecendo, né? Não, ele mandou buscar a mulher. Não, ele tinha falado pra buscar a mulher, mas ele sai antes com o helicóptero, antes disso. Antes de buscar a mulher, ele sai. Aí, o que acontece? O Xan tortura o Ita, né? E o Ita fica... Aí o Hugh... Não, não, não. É que eu quebrei a mandíbula dele. Então, ele agora não consegue falar, né? E aí, o Xan vem e mata o Ita. Você fala... Oh, meu Deus! Meu Deus! Essa cena dele matar o Ita, eu não lembro de ter visto no cinema. Essa cena eu... Apaguei. Eu dei uma apagada legal ali. Aí, o... Eu lembro dele notando o curativo. Alguém deve ter dito. Oh, eu tava com uns amigos e tal. Eu tava com o... Bom, o Xan nota o curativo. Aí ele vê que o Ita tá com curativo no dedo. E aí ele... Eles trocaram de lugar com máscara. Aí puxa a máscara, vê que era o cara com uma fita na mão. Olha pra trás, o Ita já se picou com o atídoto, né? Aí ele tá lá. Uh! Vamos embora! Mas ele corre, arrancando a máscara, correndo. Se alguém não entendeu. Se alguém não entendeu o que tá acontecendo aí. Se alguém dormiu e acordou nessa hora, né? Parabéns. Exato. Foi feito pra mim essa cena. Aí o que acontece? Ele tenta subir no helicóptero, né? Ele tenta subir no helicóptero, mas tem um capanga que vem ali e atrapalha. Ele fala, ó... Esse capanga faz muito mais do que o capanga que acabou de me morrer ali com o dedo cortado. Aí ele fala pra equipe, olha, vai atrás da mina. Que eu me viro aqui. Eu me viro é matar capangas de maneiras mais ridículas possíveis. Até conseguir uma moto, né? E detalhe, ele tira um óculos escuro do nada. Não sei por que ele tira um óculos escuro e põe na cara do nada. E aí continua a lutar e pega a moto... Porque ele não tem nada, ó... É. Hã? Não tem o quê? É pra ficar o doble, fica mais abrido, né? Mas ele não gosta do doble, né? Então, não sei. Enfim. Aí a perseguição começa, né? E aí o outro também já tá de moto, né? Tá todo mundo de carro, só o Tom Cruise e o outro de moto. Como eu disse o Mauro, o que você acha que vem? Será que vai terminar? O lúter do helicóptero ajuda a matar alguns dos capangas. Aí é carro, capota e explode. De praxe, né? De praxe. Não, a melhor é ele fazer cortina de fumaça com pneu. Não. Ele começa... Aí o carro bater no caminhão. Isso. Eu vi isso feito de maneira melhor num curta da BMW. Eu vi isso feito de maneira melhor num show de mágica do aniversário da minha filha. Que ela tirou um coelhinho com uma fumacinha. Agora, vamos lá, né? Ele começa a abusar das leis da física, né? Pra despachar os caras na moto. Ele anda. Ele anda com a moto aí, bata e põe a mão no chão. Ele fica, cara... Ele dá uma RL, assim, passa na frente do carro. Ah, ele passa com a moto de pé. Algumas manobras de moto até legal, mas... É legal. É que o conjunto da obra... Isso é um maluco não. É quando você põe tudo junto... Ele olhando no retrovisor, ele atirando pra trás, assim... Quando você põe tudo junto, não orna, entendeu? Sozinho. Você fala, olha que legal. Mas junto tudo, você fala, puta, já tá demais isso aí, né? E ele atira... Tem a moto com para-brisa desse tamanho. O cara quebra o para-brisa, mas o tiro não pega no carro. Não, cara. Ele atira sem olhar. Bum! O desnego morre. Ele atira num carro, acerta o tanque, o carro explode. Faz pirueta com moto. Enfim, tem tudo. O Luthor localiza a Naya, né? O Ving Range localiza a Naya. E ela vai se jogar do penhasco no mar. Ah, ela vai se jogar. 500 cenas dela se jogando no penhasco. Nessa hora, a gente tá no cinema chorando. É, 500 cenas dela no penhasco. Corta ela no penhasco. Explode um carro, ela tá no penhasco. O Tom Cruise faz pirueta com a moto. Não vê que ela é rolando tão forte. O Ethan fala, vai atrás dela. Pega ela. Fala, pô, no comunicador. Ele consegue matar quase todos os capangas, né? Os carros são movidos com nitroglicerina. Então, encosta, explode. Sobra, é claro, o chão de moto. Eles vão parar no areião. Né? Areião. Aí, um morre, encara o outro. Parece um satsu, né? De moto. Encara um de moto, um outro. E vai. O rebolo eu não preciso usar agora. O mais legal é bater de moto e voar. É, o mais legal é um... Aí eles pulam, na hora que eles estão pra bater os dois pulos da moto e dão aquele... Aquele Mike Fly. Dão aquele mega encontro. Eu achei que rolou um beijo ali, mas enfim, né? Maravilhoso. É legal, parece ser um romance meu, correndo na praia. Aí você vê que a arma cai num canto ali, uma das armas cai num canto ali no meio da... E aí começa a luta... Toda a hora. Você fala, essa arma vai disparar. Essa arma vai disparar. Essa arma vai ser usada. É. Aí começa a luta na areia. E aí dá, vira a piruleta. E daí ele mostra dando uns ganchos assim. O outro vem com essa cara do Tom Cruise. Ah, o Tom Cruise tem um talho na cara. Aí o Tom Cruise levanta... O Tom Cruise tá lutando, dando um soco com ele. De repente você vê o Tom Cruise lá longe pra dar duas roduras com o pé. Falei, cara, ele tava na frente. Como que ele voa? Calma aí, fica aí, hein? Ele corre lá atrás e volta pra dar um pulo. Peraí que é o Tom Cruise. Ali é WD. Peraí, eu sei que você quer... Peraí, eu sei que você quer... Vai ser legal, hein? Vai ser maneiro. Ó, 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 ó. Uh! Cara, como eu achei horrível essa luta final, cara. Cara, que merda é isso? Eu tô achando que a gente não deve fazer o alvo, então. Vocês não têm humor pra lutas. Não, Van Damme, meu amigo. Porra, Van Damme vai tendo. Não, o Van Damme surfa na moto, ele também é legal. Mas é outra pegada. Mas aí o Vigy Ramsey e o Billy encontram, né? A Naya, eles chegam com o helicóptero, vê a menina. E aí tá rolando a briga, o Ita dá uns chutes, nocautei o Sean. Quando ele vai finalizar, a equipe chega com a Naya. Com a Naya, ele fala, bom, nocautei o cara, vou lá pegar o... O cara bateu a cabeça numa rocha ali, que ele tá morto. Ele nem chegou. Morreu, desmaiou, enfim. Mas é o... Fala, é seu. É o prático de desmaiou de filme de ação, né? Não, desde a atração fatal, a gente sabe que vai ter um... Ou a menina, vou entregar o antídoto pro Vigy Ramsey. Só que aí o Vigy Ramsey para. E aí você vê, o Sean tá mirando. O cara está apenas com uma arma, com o dedo no gatilho, já só apontando pra ele. Só precisa fazer isso, ó. Tech. É, tech. Mas ele quer falar... Só que... Você não sabe atirar, mas assim, é... Só que o Tom Cruise, mais do que Rock Balboa, Tom Cruise tem o olho do... Combinado com o olho da águia. Tem uma velocidade do flash. Uma velocidade do flash boa. Ele olha pro chão, assim. Ele bate de relance, tá? Ele olha... Com aquele mesmo olhar que ele olhou pra Naya durante o flamenco ali, ele olha. E lembrando, o John Woo foi contratado pra fazer esse filme quando ele estava em pleno set no Brasil, filmando o comercial da seleção brasileira que ia pra Copa da França. Ronaldinho Gaúcho não faria melhor. Ronaldinho Gaúcho não faria melhor. Copa da França não era Ronaldinho Gaúcho ainda. É aquilo que era. Ronaldinho Gaúcho no auge não faria uma baixadinha na cara. Dá um toquinho embaixo, a arma... Mas sobre 90 graus, assim, ó. Só ele dá um toquinho, o cara tá com a arma aqui, deitado. Pá, já matava. E aí, né, o John Woo fala, bom, eu já fiz isso uma vez, vou fazer melhor ainda. Ele... Joga o título, fala... Um toquinho. E aí, eu jogo o antídoto, vira assim. Ele pega a arma. Já cai no gatilho dele. Já cai com o gatilho, já tá tudo assim... Bem... O John não acerta o tiro, mas ele acerta. Ele fazendo todo esse malabarismo, acerta. Ele mata o Wolverine, que foi sem nunca ter sido. Você não falou de uma cena, mas eu queria só colocar uma outra curiosidade. Que a gente falou dos dublês. Tem uma cena brega. Tá tudo bem, esse filme é brega. Mas tem uma pessoa lutando com faca, e a faca vai... E para assim no olho dele, assim. Fica aqui. Ah, tem, 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 tem. Mexe assim no... Você tem uma cena parecida no primeiro, mas era uma cena legal, cara. Do helicóptero aqui no pescoço. Essa cena, o Tom Cruise falou assim, não, tem que ser o meu olho, tem que ser uma faca de verdade. Eu não quero faquinha de plástico, tá? E tem que ser, o cara tem que fazer força para enfiar a faca, para eu ver o músculo dele tenso e o braço tremendo. Aí eles colocaram um cabo de aço atrás da faca, amarrado no teto. E o cara estava fazendo força mesmo assim. O seguro, né? É, é, bem, tem que ser um belo carro, para o cara fazer força mesmo. Aí o Tom Cruise se coloca pertinho lá e o cara... Mas esse cabo solda, é sensacional. Porque na verdade, quando tem essa cena de faca, que os caras estão dando força, na verdade é só o cara abrir a mão, né? Abre a mão que a faca caia. Abre a mão que a faca já vai machucar o cara, verdade. Já matou o cara ali. Bom, vamos lá. Obviamente, a Naya é curada. Claro. O Hopkins, aí o Hopkins vem, o Anthony Hopkins chega e fala Puta que pariu, hein? Você não trouxe a amostra do vírus para a gente? Eu estou curioso. É. Queimei. Eu queimei. Vocês não iam fazer bom... Ia ficar em bom, errada. Só faltou ele falar isso. Só faltou isso para completar o bingo do roteiro do dia. Espera até 2020 que não vai faltar a ver. É. Mas o Hopkins falou, você não trouxe a amostra do vírus. Então, é, o Ethan estava cagando para o filme. Os registros criminais da Naya são apagados. E aí o Ethan tira férias em Sydney e encontra a Naya. E você fala, nossa, que casal tão lindo. Esse amor deles é para sempre, né? Não porque no terceiro ele está casando com outra mina. Ele está casando com outra mina. Esse filme que o Paradela contou em basicamente duas horas e meia, ele tinha três horas e meia de filme. O João, ele tinha três horas e meia. O estúdio cortou muita coisa ali para ficar com duas horas no máximo. Imagina a quantidade de fogo voando em câmera lenta que até... O Paradela tem o Blu-ray extra com cinco horas de... Não, não existe versão do diretor nisso daí. Esse é aquele filme que toda a versão é estendida, cara. Nossa, caralho. Não, isso não tem, não. Graças a Deus isso não tem. Júdia não, Paradela. Júdia não. Não, não. Mas a nossa opinião aqui é que esse filme não agradou. Mas eu quero saber a opinião daqueles caras que escolheram filmes muito melhores que esse prévio de cup que tá rolando enquete aqui hoje. Deixa eu colocar mim. Peçam votos para os seus amigos. Eu quero saber o que os membros do canal Films e Games acharam desse filme. Calma, é que eu tô logando aqui. Digo mais, hein? Eu tô ansioso para fazer uma nova edição do Membro de Ouro. Eu tô com umas ideias muito boas de fazer um game show ao vivo com os nossos... Olha, game show. E o que precisa para fazer o Membro de Ouro? É, precisar de mais membros, né, cara? Quantos ele está hoje? Quantos? Põe uma meta. Ah, cara, a primeira a gente fez 40. O certo seria 50, né? Mas eu acho que se a gente conseguir 40 já dá para brincar de novo. Porque caiu bastante. Não está fácil. Estamos com quantos membros? 30 e... Mas vamos lá. Já cheguei aqui, já abri aqui. Tá, eu já tô com aqui também. Vamos lá, o André Pereira. O que falar de John Woo e seus exageros? Pombas que voam em câmera lenta. Motos que dão cavalinho de pau para frente. Embaixadinhas com pistolas, etc. Mas esse segundo filme se perde um pouco em uma boa cena ou outra de ação. Em um roteiro um tanto quanto até simples de entender. Da franquia que eu adoro, esse é o filme mais fraco. Mas me divete. Dá para dar uma boa nota 7. Abraços. Caraca, velho! Caraca, 7. Olha! Olha! Maradela, eu estava ansioso para assistir Miss Sempre Civil 7 no cinema, tá? Eu queria ter isso. Pode ver. Pode ver. Não foi. Fui ver o Penheimer. Fui ver o Penheimer. Não deu tempo de ver Miss Sempre Civil 7. Mas o Miss Sempre Civil 7 é melhor. Pode ver. Mas eu vou falar com você, cara. Já saiu do cinema. Já está saindo. Não vai ficar mais. Esse filme me deixou com um gosto ruim na boca, cara. Não, esse filme dá um gosto ruim mesmo, cara. Mas o 7 é bom. Eu vejo o 7 e meio de 7, cara. O 7 e meio de 7. Ainda mais que é parte 1, sabe? Ah, é. Ele tem um flip-ranger. É, cara. Um flip-ranger. Mas é bom. É bom. É bom. Esquece. Esse 2 é a ovelha negra da série. Esse 2 é aquele que não devemos falar muito, né? Não dá. O S Criativo colocou aqui. Caos total. Estilização no talo. Impasse mexicano. Pombas despirocadas. Câmera lenta. Manos, como eu era fã do Jun Woo. Desde a época de Bala na Cabeça e The Killer. Eu ficava pilhado a cada filme do cara. Finalzinho dos anos 80 e grande parte dos anos 90 não tinha pra ninguém quando o negócio era tiroteio. Mas, infelizmente, descobri que esse estilo, tão maravilhosamente catártico... Catártico? Catártico. Catártico. Não conseguiu se manter no topo com o passar dos anos. Ficando incrivelmente preso àquele período. Será que é isso mesmo? Ficou datado o filme? Por causa do estilo... Não, o estilo... De se fazer? É o estilo da época. 2000. Esse daí já não tava mais na moda. É. Em Missão Impossível 2, isso fica ainda mais... Jun Woo tava bicho solto nesse filme. Lembro que li numa entrevista que o Jun Woo disse... Tom Cruise me procurou e me disse que ele é um filme de Jun Woo. E eu dei pra ele. Deu o quê? E deu mesmo. Em doses cavalares a cada segundo da película rodada. Na época me pilhou. Hoje me entediou. Nota 5 de 10, porque tenho respeito pelo quanto esse diretor me divertiu no passado. Então, ele falou que na época pilhou ele. Mas na época já não gostei do filme. Na época já não gostei. Minha memória gostava. Mas assim, na época... Ocorre, ocorre. O lançamento. Não é tão difícil. Eu ia dar respeito. Não, eu respeito. Mas na época já não gostei do filme. Na época que eu vi, já não gostei. Esse é uma bola fora. Agora, o Leonardo Barbosa Martins. Olá, amigos. Não é um filme ruim. Ah, não, Leonardo. Não faz isso comigo. Ah, é. O filme começa bem pra caramba com aquelas belas locações e o Tom escalando aquela rocha. Sim, acho que é a melhor cena do filme. Tem boas cenas de ação e outras bizarras. E um roteiro mais ou menos. Todas as cenas de ação são bizarras. É. As melhores coisas... Eu falei no locador de filmes e games de um filme que o cara escala as rochas sem corda. Não vou lembrar muito. É, me lembrou muito o Free Solo. Que eu vi também. Free Solo. Free Solo. Lembrou muito. Free Solo. Que essa é a parte boa. Você se divertiu. As melhores coisas do filme são a música do Limp Bizkit e a Bela Tandy Newton. Nota 6,5. Nossa, como esse pessoal tá bonzinho. Arthur Coracini. Boa noite, amigos. Vamos começar falando que Missão Impossível 2 é um filme complicado. É complicado. A ideia do Tom Cruise era trazer diretores diferentes a cada franquia. Para cada um ter um toque especial. Gosto muito do John Woo, mas acho que ele se perdeu no meio das cenas de ação e de suas marcas registradas, como explosões, bombas e pessoas correndo em câmera lenta. O filme é bonito visualmente. E tem sequências e ações muito boas, como o item escalando as montanhas ou a perseguição de moto. O que realmente peca é a história. As intermináveis máscaras ser tiradas a cada 5 minutos. Bombas, eu roubo. Bombas. E a atuação do Tom Cruise e da Tandy Newton inexpressiva até quando está à beira da morte. Não é verdade. Dá para se divertir assistindo pela galhofa, mas ir longe é o pior da franquia. Nota 5. Nota 5. As melhores coisas a sair desse filme foram as músicas do Limp Biz, Metallica e Raimundos, aprovado pelo Tom Cruise. E a scratch do Ben Stiller na MTV, que é impagável. Graças a Deus, o 3 é foda e tem o melhor vilão. Queremos FGCast dias de trovão, hein? Eu preciso ver esse sketch do... Coloca aqui nos comentários desse vídeo o link para o vídeo do Ben Stiller. Ben Stiller. Quando acabar o... Quando acabar o... É muito bom, cara. Eu não colocava o que que sai o comentário aqui. Vamos lá, acabaram os comentários? Tem mais um, mas antes disso, só falar... O Raimundos teve na trilha sonora no Brasil, porque era um esquema da gravadora. E a gravadora estava lançando o filme e falava, vamos botar a música de uma banda brasileira para bombar, bombar o álbum e bombar a banda, né? Então acabou sendo o Raimundos. Mas no filme não... No filme não toca, esquece. No filme não esquece. Não, não, mas nos créditos apareciam nos créditos? Não, não, não. Só o nome, assim, no... Não, só está no álbum. No álbum que toca aqui está no Brasil. O Raimundos era a maior banda, a maior banda de rock do Brasil. De dois anos, eu acho que foi nessa época aí. Eles tinham acabado de fazer o... Só no Forex, que tinha a mais pedida, tinha... Era foda até o vocalista encontrar Jesus. É, foi o último disco antes do vocalista encontrar Jesus. Aí o último comentário, o Mal Monteiro. Missão impossível é assistir até o final. Opa, esse já está nos nossos. Esse já está junto com a gente aqui. Concordo. Somente o mestre Snyder deve usar a câmera letra, não, não sabe. E o uso da máscara toda hora é algo que me irrita. Sim, isso é muito irritante. Além de um vilãozinho, meia boca e uma história ruim demais. O romance com a Gamora é uma das piores coisas. É a Proto Zoe Saldana. Não é. Não, não é, mas é a Proto Zoe Saldana que faz a Gamora. Tandir Newton é... Lembra um pouco. João, quem só tem a outra face de bom mesmo? Me convenço que ele tem outro filme bom. Pô, fervor à máxima, né, Lê? Sim, sensacional, maravilhoso. Alvo duplo, que também é bem legal. O The Killer, que o cara falou aqui também, né? É, o Matador. É It The Killer, do palhaço? Não, 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 não. É The Killer. É, mas é outro filme que o Tchon e o Fátima e o Tchon falam. It The Killer é pesado, cara. É, o It The Killer é do Umirik, né? É, não dá pra você dizer que é assim. Por favor, voltem a falar de filmes bons, porque o mês de julho foi sofrido. Nota 1, porque Tom Cruise é lindo igual o Mal Franco. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha só, como eu falei, tá? Me espere até o ter 61 anos, a gente vai ver quem é mais bonito. Olha só. É, olha só. Eu acho que o próximo filme vai ser bom. Eu acho. O Mal Franco, ó. trucando o Tom Cruise, cara. É, chamando, chamando pro pau, chamando pro pau. Chamando, chamando pra senta pro pau. Dá uns mortais, dá uns mortais, dá uns mortais. É, você também dá os, dá os, dá os quilômetros. Dá um facão do Guilherme, irmão. Dá um facão do Guilherme. É, joga as pombas, joga as pombas, você faz as pombas. Ai, ai, ai. Muito bem, meus amigos. O próximo filme vai ser bom? Será? Tomara, tomara. Será que sim, será que não? De novo. De novo, na minha memória é bom, tá? Muito mais certo do que esse de hoje, tá? Não é aquela dúvida. Eu vi recentemente. Eu vi recentemente. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu tenho. A gente vai falar na próxima semana. Mas as dicas já foram dadas. Os nossos membros, na comunidade de filmes e games do YouTube, o Paradela fez uma postagem lá com as dicas, e os membros já leram e já deram o posto dele lá. Então vamos ver quais foram as dicas do Paradela, por favor. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá, meus amigos. Eu dei cinco dicas. E, ó, dessa vez eu dei uma facilitada para dar uma ajudinha para o povo. Capitão, óbvio. A gente tem que ajudar um pouco, né, Lê? Senão a gente sempre força e escuta o pessoal de ciência. Opa, essa está mais fácil. Capitão, óbvio. Então é empolga, entendeu? Então vamos lá. Primeira dica. Pelo visto, o FGCast entrou numas de retomar franquias que estavam abandonadas há um tempinho. Há um ano. Já está bem limitado. Acho que tem dois anos que a gente parou essa coisa. Está bem limitado. Está bem limitado. A gente voltou para uma que estava há muito tempo que a gente não falava, né? Essa sua dica realmente, ela fechou o funil. Fechou o funil bem. Fechou bem. É só olhar o estudo. Dois. Algumas ideias desse filme foram recalchutadas de maneira menos alegórica em um futuro filme de maior sucesso do mesmo diretor. E eu digo que esse filme já foi FGCast. É, muita questão, muita questão. Aí você deu muita volta, aí você deu muita volta para explicar isso. Não é. Vamos pensar nas ideias, né? A gente já. Três. Puro creme dos anos 90. Então já dei a década. Anos 90. Por quê? Franquia. Já teve FGCast. Está parada faz tempo. Anos 90. Está fácil. Terceira dica. Quarta, desculpa. Quarta dica. Já pintou em dois, quebra de braço. Dois. Não é um, não. Dois. Aí, de braço. Dois. Dois. Eu só lembro de um. Dois bem específicos, né? Depois eu falo. É claro que é dois. Claro que é dois. É. Cinco. E essa é para facilitar. Complete a lacuna. Tan, tan, tan. É vida. Então você já deixou bem claro que é uma franquia de terror que já teve nas FGCast anos 90. A gente não fala faz tempo. Cara, por exclusão, alguém deve ter acertado, né? Alguém acertou. Alguém deve ter acertado. Deve acertado. Quem errou aí, Paradana, enquanto a gente... Enquanto a gente espera ver o pessoal colocar coisa aqui. Não errou muito aqui. Ah, não. Tem poucos aqui. Quem errou aí? Vamos lá. Vamos em ordem escalafobética. Olha, o Richard de Helly-Heli colocou assim. Pânico 2. Pânico 2. Vamos ver. Terror, franquia que a gente já falou. Tá parada faz tempo. Do mesmo 90. Anos 90 já esteve aqui na FGCast. Já esteve. Já pintou o Pânico 2 em dois quedas de braço? É um bom palpite. É um bom palpite. Parada é Pânico 2? Não. Pânico 2 nunca esteve em queda de braço. Nunca. Nunca. E o Marcelo Zaccaroni também colocou o Pânico 2, tá? Porra, cara. O S Criativo, então, teve duas desistências aqui, né? O S Criativo colocou assim. Nem me atrevo a tentar. Vai ser um puro chute. Ué, às vezes você chuta, você acerta. Chuta aí, você chuta aí, você chuta aí. Inclusive, a gente chuta. É. O André Pereira colocou. Já mataram. Então, hoje é o passo. Ué, sério mesmo? Ele já olhou e falou, ah, mataram qual é... Qual é... Já acho que eu... O que mais? O... O Leonardo Barbosa Martins colocou apenas Terror é Vida. Não existe um filme com esse nome. Ainda. Pode ser, talvez, um filme da FGCast, um filme do FGCast, um filme do FGCast, um filme do FGCast, um breve. Já o Malmonteiro colocou Jason Vai Para o Inferno. Vamos ver se a pena ter de parte 9. Ele já esteve em um FGCast, que é aquele FGCast 10. Desculpa, Queda de Braço 10. Isso. Mas só. Então, ele teve em um FGCast. Só teve em um Queda de Braço. Então, não é Jason Vai Para o Inferno. E outra, falou que o mesmo diretor... Quem é o diretor desse filme? Do Jason Vai Para o Inferno? Se eu não me engano, é o diretor do primeiro Sexta-feira 13, o Sean S. Cunningham. Se eu não me engano. Posso estar enganado. O que mais? Aí, o Gustavo Domingos colocou Jurassic Park 2. Terror, terror, terror. O Mundo Perdido. O Mundo Perdido. Esse é bom. Esse filme 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 é bom. E só. E só, né? Não preencheu as lacunas. Então, vamos falar de quem acertou, porque aqui no chat ninguém colocou nada. Qual é o tema do próximo FGCast, Paradell? O tema do próximo FGCast é um acerto do Arthur Coracini. Eu achei que o Fábio Iria tinha colocado também, mas não está aparecendo aqui. A gente tinha aparecido nas mensagens aqui, mas não apareceu. Mas está o Arthur Coracini, tá? Então, foi ele que acertou. Hora do Pesadelo 7. É o novo Pesadelo Retorno de Freddy Krueger. Ele já esteve no 10, no Queda de Braço 10, e no Queda de Braço 13, porque eu coloquei ele entre um dos melhores 20 slasher de todos os tempos. Posso ter cometido um erro que me custou a vitória? Posso. Porque o pessoal não deu nota boa para esse filme. Mas na minha memória, ele tem esse lance todo do meta e tudo mais. Do meta. Eu acho que aquela sua segunda dica, você pode explicar, você está se referindo ao Pânico, né? Estou me referindo ao Pânico, né? Ele pegou as ideias de metalinguagem, deu uma recarga chutada, e no Pânico é menos alegória. Esse filme tem uma alegoria, tem o fantasma mesmo, tem o negócio sobrenatural. No Pânico, não. Ele está, os caras realmente falando de filme de terror, né? Então, no filme de fulano fez isso e tal. Saudoso o S. Kramer. Eu não uso muito essa palavra, mas é congênio. Vamos ser sinceros, o Pânico 1 fez mais sucesso que o Hora do Pesadelo 7, né? Isso é, isso é. Mas eu tenho, para mim, eu tenho na minha memória... O Arthur falou que esse é o preferido. Onde é que você estava na hora de votar no Queda de Braus lá para me ajudar? E o André Pereira, quero dizer que eu gosto desse. Então, cara, na minha memória, é muito bom esse filme, por causa desse lance. Eu vou dizer que é um filme bom. Eu também gosto desse filme, eu também gosto. Eu vi também recentemente. Revendo, a gente vai falar muito dele no próximo... Maquiagem nova dele, né? Essa é uma coisa que eu acho que não... Mas a gente vai falar na terceira... A gente fala, a gente fala. Eu entendo onde você vai chegar nisso, mas... Eu entendo os dois lados. Onde eles acham esse filme? Uh, é verdade, calma. Eu te vi um monte de coisa, mas eu... Não, não ferra nós, hein, Pardela. Não, não vou ferrar, não. Eu acho que está fácil. Estricha nos streamers todos aí. Não, tem streamers. Ele está disponível apenas em um streaming. A Gabel Max. Ah, tá bom, tá fácil, tá fácil. A Gabel Max, tá? Tá fácil, tá fácil. Então é isso aí, gente. É a Hora do Pesadelo 7. Ele não tem esse número no título, tá? É o Novo Pesadelo. O Retorno de Fred Krugman, tá? Mas é o sétimo. E é... Na minha humilde memória, que não é lá essas coisas, é bom. Então curtam o filme, assistam. Ah, não conheço, assiste do 1 ao 7, então. E depois a gente... A gente vai estar aqui na próxima... E faz mais de um ano que a gente não fala sobre Pesadelo, né? Dois anos, né? Dois anos. Dois anos que a gente não fala... Hora do Pesadelo 7, em 2001. Os anos estão todos iguais. Os dias estão todos iguais. Todos iguais, todos iguais. Todos iguais. Mas um mais iguais que os outros. Eu não sei o que vocês estão falando, mas olha só. Engenheiros da Bahia, meu filho. Um abraço pro... O que é? O Beto... O Beto Gessinger, meu cara. Opa, caralho. Uma das melhores, cara. Maravilhosa, maravilhosa. Muito bem, então o negócio é o seguinte, meus amigos. Por favor. Se vocês querem música boa do Rio Grande do Sul, procurem por Vander Vildson. Vander Vildner. Vander Vildner. Vander Vildner. O negócio é o seguinte... Vocês têm sete dias pra assistir os sete filmes de sexta-feira, da Hora do Pesadelo. Chegar aqui na próxima terça-feira, nove e meia da noite. Vocês falaram que tá tudo igual. Se na próxima terça o número de avaliações no FGCast no Spotify tiver igual, eu não publico a Hora do Pesadelo na porra do... Não, vamos derrubar tudo. Vamos derrubar tudo. Estou puto com isso. Resteve o FGCast no Spotify. Então o mínimo que você faz é... A gente tem que bater 200. Vamos bater 200 e eu paro de mendigar. Entra lá, avalia o FGCast no Spotify, tá bom? Por favor. Vamos continuar crescendo esse número. Obrigado. É isso que eu vou falar. Vou dar tchau aqui, galera. Manda um abraço, pessoal. Pessoal, um abraço. Até os próximos vídeos. E coloca nos comentários aqui. Eu quero ver a cena do Ben Stiller. Quem puder depois... Ah, eu... Tem que acabar. Não no chat. Nos comentários aqui. Até para uma fixação. Eu quero ver essa cena do Ben Stiller, cara. E bota aí na descrição. Abraço, pessoal.